Boa tarde, comunidade DCM que não está assistindo futebol, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. A live aqui super especial, como vocês estão vendo, com a reestreia aqui do Vinícius Segala no comando. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que chegou cedinho, ficou trocando ideia no chat. Chamem as pessoas, avisem que futebol não está com nada não, gente. O negócio é ver live no sábado. Avise o pessoal que a live já começou, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Inclusive, eu vou fazer aquele merchanzinho de sempre. Curtam e compartilhem esse vídeo, que são ações gratuitas, rápidas, que vocês podem fazer aí em segundos. Eu vou até deixar o meu like agora, porque eu realmente esqueço e só lembro quando eu falo com vocês. E verifiquem, por favor, se vocês são inscritos no canal, porque recentemente a Marília descobriu que quase metade das pessoas que estão aqui com a gente todos os dias, inclusive membros não são inscritos no canal. E a inscrição é gratuita, vocês não pagam nada, não sofrem, é indolor, é de boas, podem fazer rapidinho, tá, gente? Também vou fazer aquela propaganda básica, você que curtiu, compartilhou, é inscrito, pense na possibilidade de se tornar membro do canal. Quando vocês se tornam membros do canal, vocês estão ajudando diretamente o DCM, é uma forma fixa de nos ajudar. Eu sempre faço a propaganda e digo que o membro diamante, esse aqui, é o meu xodó, porque coloca vocês em contato direto com os jornalistas do DCM, e alguns colaboradores fixos, como o bem-vindo Siqueira, Daniel Cara, o doutor Marco Aurélio de Carvalho, o doutor Marcos Caseiro. E vocês recebem também um kit de boas-vindas, né, que a gente sempre anuncia aqui, mas todas as categorias nos ajudam, inclusive membro básico, que é a maioria dos nossos assinantes aqui do DCM, nos ajuda bastante. Então, se você puder se tornar membro, pense nessa possibilidade, dê um print, depois vocês podem olhar aí com carinho e ver qual é a melhor possibilidade pra vocês. Se não puderem, não tem problema, vocês já nos ajudam muito quando assistem um vídeo do começo ao fim, quando apresentam um DCM pra algum amigo, e quando ficam aqui compartilhando as suas opiniões com a gente, que é super sempre bem-vindo. Eu não vou enrolar, porque todo mundo tá querendo ver o Vinícius hoje, né, nosso popstar do sábado. Então, eu vou colocar logo aqui Vinícius e a Sandra na tela. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Bom, Sandra, deixa eu falar, então, antes de você, nossa convidada. Tudo bom, pessoal? Saudades de estar por aqui. Vocês vão ter que me engolir, viu, pessoal? Eu voltei para ficar. Eu vou fazer essa live de sábado e de domingo, quinzenalmente. Um sábado sim e um não, um domingo sim e um não, estarei aqui. Estou hoje e estarei amanhã. Hoje teremos o prefeito Haddad mais pra frente, mas antes a gente vai conversar com a Sandra. E a Sandra é ótima, viu? Eu vou deixar ela falar um pouco dela, do Stop Bolsonaro, se apresentar. E vocês vão ver que vale a pena ouvi-la. Obrigado pela presença, viu, Sandra? Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a toda a comunidade maravilhosa do DM. Boa tarde, companheiras, companheiros e companheiros do Stop Bolsonaro Mundial, que estão mundo afora e Brasil afora nos assistindo. Muito prazer e muito obrigada por essa oportunidade de a gente falar dessa reta final do Stop Bolsonaro Mundial. Foi muito, muito orgulho estar aqui com vocês hoje. Desculpa, gente. É uma marca registrada minha ter atrapalhado com tecnologia. Ô, Sandra, eu queria que você explicasse pra gente. Muita gente já conhece, a maioria, mas tem gente que talvez não conheça o Stop Bolsonaro Mundial. Eu queria que você explicasse o que é, como surgiu, se a pessoa quiser participar, o que ela pode fazer pra ajudar. E também eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, viu, Sandra? Pras pessoas que também não conhecem a região do país onde você vem, enfim, isso aí. Beleza, então começa por mim, porque é bem rapidinho, e depois eu falo do Stop que precisa de muito mais tempo. Eu sou amazonense importada pra Recife, portanto, sou pernambucana de coração, e tô na Suíça há quase 21 anos. Tenho formação, quer dizer, trabalhei como educadora no campo da biologia na Universidade Federal Rural do Pernambuco, desde 1984, como aluna, como funcionária e como professora, onde militei pelo PT, inclusive ajudei a construir o PT de Pernambuco, de Recife especificamente. Na Suíça eu trabalho também, tenho formação em música pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, ligado à Igreja Batista, fui ligada à Igreja Batista enquanto estava no Brasil, e trabalho hoje com terapia musical. Tem um coral chamado Canta Brasil, onde a gente faz terapia musical pra nossa integração, pra nossa identidade, pra manter a nossa brasilidade, e é um trabalho muito legal, que vai fazer 20 anos, no 2023, agora tem 19 anos, 18 anos de trabalho. E a militância nasce aqui, retoma aqui, a partir de 2016, e deu origem ao Comitê Internacional pela Democracia Brasil em Zurique, do qual eu sou uma das coordenadoras, junto com algumas mulheres maravilhoras, nós somos maioria absoluta de mulheres aqui na Europa, brasileiras, e o Dr. Bolsonaro nasceu de uma inquietação da companheira Erika Caminha Hasma, que mora em Munique, e da companheira Márcia Nunes, que mora na Holanda, em Amsterdã, e que fazem parte da FIBRA, que é uma Frente Internacional de Brasileiros contra o Golpe, hoje chamada apenas Frente Internacional de Brasileiros, porque, em 2019, a gente começou muito a cabrunhadas, entristecidas com tudo o que estava acontecendo no Brasil. E, a partir disso, as duas começaram a costurar conosco, militância, nós nunca nos vimos, nós somos amigas virtuais, e a construção do Stop Bolsonaro Mundial foi a partir desses comitês, desses encontros de resistência contra o golpe que começou em 2016, e, em 2019, a gente resolveu se juntar para fazer alguma coisa que encheça com a gente e com o Brasil. Então, o Stop Bolsonaro Mundial é uma iniciativa de brasileiros e brasileiras entristecidos, chateados, com grito na garganta contra o que acontecia no Brasil, e queríamos fazer alguma coisa mais do que estávamos fazendo até aquele momento. Então, basicamente, o Stop Bolsonaro é uma organização pluripartidária que reúne pessoas de todos os credos, de todas as origens, feministas, antirracistas, antifascistas, ativistas pelos direitos humanos, líderes de movimentos sociais no Brasil e no exterior, que lutam pelas causas sociais, raciais, de gênero, ambientais, políticas, indígenas, dos povos da floresta, enfim, lutam pelo Brasil de verdade, esse Brasil que carrega a saca nas costas, paga suas contas e que lutam, de fato, contra a corrupção. E não essa galera aí que entrou de gaiata no nosso navio. E aí, em 28 de junho de 2020, tínhamos toda aquela confusão com as queimadas, aquela situação, começou a se falar impeachment, com muito mais vigor, e naquele momento, a gente estava pronto para lançar a primeira edição do Stop Bolsonaro Mundial. E lançamos. Então, o Stop Bolsonaro Mundial, a pegada é a seguinte, a gente agrega, a gente é um movimento, a gente não é uma entidade, a gente é um movimento. Então, esse movimento, ele agrega todo mundo, quem está ligado a um partido, a um coletivo, ou a quem está ligado à sua brasilidade, quer fazer alguma coisa, está solito em algum lugar desse mundo, desse planeta. A gente tem uma equipe, nós somos divididos em quatro grupos de trabalho, a gente atua nas redes sociais, a gente atua estimulando as pessoas a fazer atividades presenciais, e a gente respeita a situação da pandemia, que aconteceu em 2021, 2020 já, a partir de março. A gente criou essa coisa de conseguir chamar as pessoas via, no espaço virtual, né? Quem quer fazer atividades privadas, atividades públicas, deve manter todas as regras, deve obedecer as regras sanitárias de distanciamento. Aqui na Europa, isso é muito rígido, a gente está em pleno lockdown hoje, na Europa inteira, e a gente aqui do comitê, a gente fez duas atividades presenciais, mas assim, literalmente com cinco pessoas, que é o que é possível, com faixas, depois, Vini, eu mando para você, não deu tempo eu mandar para vocês fotos, porque essa coisa foi hoje, e depois eu tive que me preparar para essa live, que eu tenho muito respeito e que eu não podia chegar aqui falando besteira. Então, assim, o Stop, quem quer, você perguntou, quem quer participar, como é que faz? Vai na nossa homepage, Stop Bolsonaro, na homepage, eita, Luciana, que é uma maravilhosa, minha linda, querida, amada, amiga do coração. Vai lá na homepage e lá, na primeira janelinha em cima que tem início, tá? Quando você baixa, já tem uma, a mesma mensagem que a gente mandou para toda a empresa, falando disso que eu estou falando aqui para vocês, do que é o Stop Bolsonaro mundial, o que nos indigna, é a mesma coisa que indigna o Brasil e o mundo, porque não é só o Brasil que está indignado, o mundo também está, quem tem juízo está em indignação, e lá você pode, tem vídeos mostrando como é que você pode participar, mas basicamente é o seguinte, você pode mandar fotos para nós, tem um link lá dentro dessa homepage que mostra onde é que você pode, para onde você pode mandar, também no nosso canal do YouTube tem link mostrando onde é que você pode mandar, ou vocês podem mandar mensagem para o e-mail do Stop Bolsonaro mundial ou simplesmente seguir, vocês colocam na rede social Stop Bolsonaro mundial, a gente está no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos no YouTube e estamos na homepage formal, oficial. Então assim, não tem como se perder, a gente se encontra em qualquer dessas esquinas virtuais e quem quer se encontrar numa esquina de verdade ou dentro de um carro de alguém ou em cima do carro de alguém nas carriapes que vão acontecer amanhã, é só olhar uma placa, um placarzinho, um card enorme, um flyer enorme que daqui a pouco o Vini vai mostrar, ou a Sara, que tem, para quem quiser, em todo o Brasil, porque nós estamos nessa edição, que é a quarta edição, nós tivemos a primeira 28 de junho, a segunda 23 de agosto, se eu não estou enganada, a terceira 11 de outubro e a quarta amanhã, 31 de janeiro de 2021. A gente não vai parar de fazer isso e a gente agora está com a lesão, fazendo parte da agenda da CUT e do PT Nacional. Então, gente, é para tirar o chapéu, porque nós conseguimos chegar junto de quem sempre fez a luta e nós somos tentáculos da luta que a gente aprendeu aí no Brasil. Estamos multiplicando isso aqui na Europa. Só que na Suíça, nós somos cerca de 60 mil brasileiras, tendo aqui a maioria mulheres. Só que desse grupo, nós somos poucos. A maioria votou no Bolsonaro. A maioria votou no Bolsonaro porque o trabalho foi feito de longas datas. Então, a gente está indo atrás disso tudo. A gente quer desmanchar esse mal feito tão feio e todo mundo é muito bem-vindo. Inclusive, desculpa, eu só me esticar um pouquinho disso, porque eu costumo dar esse recado. Para você que foi enganado, enganado, que acreditou que esse homem e a sua equipe iriam fazer um Brasil diferente, vem de volta. A gente te aceita, a gente te ajuda a levantar e a gente te ajuda e te abraça. Vem tranquilo, vem calma, vem de coração aberto, porque a gente também está de coração aberto para te receber de volta. Vamos construir o Brasil que você viveu e sabe que pode ser diferente. E a gente sabe que também pode mudar, mas não muda sendo militante, virtual, inconsequente. Só repassando coisas sem ler e no meio disso fake news. A gente não faz fake news, a gente faz trabalho sério, a gente não é paga por ninguém, damos a nossa energia, nosso corpo, nossa mente, nossa competência pelo Brasil que vocês usufruem porque a gente vem de vida na Europa. A gente não é atingida, atingidos pelo que acontece no Brasil, mas o nosso Brasil está dentro de nós e a gente carrega isso com a gente. Por isso a gente luta daqui. É isso que nos impulsiona, o Brasil que está dentro do nosso coração e que a gente não quer que saia. Muito bem, Sandra, muito bem, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês todos aí, viu? Eu, antes de fazer uma pergunta que eu vou passar para a Sara, ô Sara, eu acredito que a gente já tem um monte de superchat, muito obrigado pelos superchats, viu gente, aqui não tem ouro de Moscou, não tem dinheiro do PT, é um site apartidário, o Google está nos... Então, é cada vez mais importante realmente a contribuição de vocês para manter esse site, sabe? A gente vive disso, o Kiko faz das tripas o coração para manter esse negócio de pé e depende de vocês, a verdade é essa. Sara, quer ler os superchats, as mensagens? Se você tiver uma pergunta para a Sandra também, a palavra é sua. Vinícius, tem alguns superchats, são todos direcionados ao Haddad, mas eu destaquei aqui uma mensagem, algumas mensagens, olha quem é que está aqui no chat, que falsiane, Vinícius, Fernanda e Deu Lacerda, fala, um olho na Libertadores e outro aqui no Amado Vinda em Sarinha. Um abraço para você, doutor, espero que você tenha amanhã por aqui. Nos trocou por futebol, gente, como é que pode? A Jo Martins fala assim, mandou uns superchats, obrigada, Jo, ela fala, que notícia boa, bem-vindo de volta, Vinícius, olha que forte. Obrigado, obrigado. A Isis Andrade mandou uma perinha, não tem como eu mostrar a perinha, gente, essa nova interface do YouTube está problemática. A Sônia Camp fala assim, que prazer, que prazer, Vinha, eu adoro você, você falando que, vocês vão ter que me engolir, imagina, a gente adora te engolir, tá ótimo aqui. Que bom, que bom. O Ricardo fala o seguinte, boa tarde, Vini, nosso Bretas, ai, que maldade, depois da Bretas do Bem. Eu sempre achei uma maldade, eu não acho parecido não, eu acho pura intriga. Às vezes de óculos. É. Olha, já teve gente com pouco escrúpulo que chegou a me comparar com o Rabinho, um stand-upper de direita péssimo aqui em São Paulo, de tão Bretas do Bem até. A Valdinez Baiana manda um superchat, não disse nada, a Virgínia toda pura, maravilhosa, manda um superchat, ela sempre manda o mesmo valor, 2 e 13, falando assim, contribuição de coração pro vinho, que eu adoro. Obrigado, obrigado, querida. E a Sônia Regina Piazza fala, chame a Luciana Escobar pra live, tá dando essa sugestão aqui pra gente chamar. Legal, legal. A Luciana já participou de algumas lives aqui, é muito bem-vinda no DCM, uma ótima contribuição mesmo está na agenda, vamos chamá-la sim, de novo. É isso. Vinícius, eu separei aqui uma programação do Stock Bolsonaro pra Sandra explicar um pouco. Eu vou sair da tela, mas vou colocar aqui pra vocês. Aqui, Sandra, ela colocou, não sei se você está vendo, você já falou um pouco dessas datas, você quer acrescentar algum detalhe a elas, alguma coisa, uma informação a mais que seja interessante pro nosso espectador? Só o seguinte, essa, nós, o mais importante pra colocar a ação conjunta do Stop Bolsonaro Mundial, ela é planejada pra amanhã, mas nós seguimos nas atividades que estão aqui nessa agenda na medida do possível. Como nós estamos fora do Brasil, a gente segue naquilo que é virtual, aquilo que a gente pode fazer via Twitter, via Instagram, Facebook, YouTube, tá? Mas essa agenda aí é uma grande conquista da nossa luta, da nossa luta, e não estou falando só do Stop Mundial, da luta da esquerda do Brasil, da luta de quem quer mudar esse país, da luta que quer botar pra fora esse genocídio que nunca deveria ter chegado junto com toda a sua equipe, né? Então, esse calendário é um calendário que nós precisamos ficar de olho, preste atenção que ele tem três meses de luta até o dia 8 de março, tá? Que é o Dia Internacional de Mulheres, e como vocês sabem, né, gente, a revolução é feminina, a gente vai botar esse Brasil de volta no seu lugar. E não precisa necessariamente começar pela presidência, mas a nossa presidenta Dilma já mostrou como é que mulher dirige o país e como é que pode ser muito sério e é muito sério a gente assumir essa responsabilidade. Então, assim, basicamente, 31, que é amanhã, nós estamos todo mundo unido, todo brasileiro e brasileira que tem juízo, que é de esquerda, agindo na sua cidade, no seu local, na sua localidade, participando de carreata, de bicicletaço, de panelaço, de apitaço, de todas as formas que você pudesse manifestar para demonstrar a sua indignação pelos crimes ambientais, pelas desigualdades sociais produzidas durante esse governo, pelo racismo estrutural que só se aprofunda pela negação da pandemia, pela prática da misoginia, a homofobia, o racismo, o discurso de ódio que se espalha e chega nas pessoas através de informação, fake news, informações falsas, engana a população, desrespeita nosso povo e mata. Nós temos mais de 200, 1.200 pessoas mortas e não são números. Cada uma dessas pessoas tem familiares, deixaram vazio uma ação na alma das pessoas e aquilo que a gente precisa se concentrar é nos crimes contra o nosso povo, contra o nosso país, que este cidadão não é de fato cidadão, que este sujeito chamado Jair Bolsonaro e toda a sua equipe estão fazendo com o nosso país. Tá, gente? Então, amanhã é dia de parar, mas não só amanhã. No 1º de fevereiro e nos dias seguintes. A luta continua até que a gente restare a democracia no nosso país e coloque o nosso país de novo sobre os trilhos onde nunca deveria ter saído. Perfeito, Sandra. Perfeito. Faço minhas e suas palavras. Sandra, eu já vou me despedir de você agradecer muito sua presença aqui. A gente, na segunda meia hora, vai ter um outro convidado, né? Ele vai ficar mais do que meia hora, viu, gente? Então, Sandra, eu quero agradecer muito sua presença, viu? Você trouxe uma mensagem importantíssima. Eu espero que ganhe cada vez mais adesões o Stop Bolsonaro, tanto no Brasil como fora dele. obrigado, viu, Sandra? Um abraço, boa sorte amanhã, sucesso nesse ato de amanhã e nos outros que virão. Muito obrigada também, boa noite. Com muita honra, eu vou continuar assistindo o meu presidente de verdade, que é o Haddad. Um beijo. Um beijo, Sandra. Sara, e agora o que a gente faz? Tem mais superchef pra ler se você quiser ler? Se não, eu vou falar um pouquinho de algumas notícias aqui. Você que manda agora, companheira. Desculpa. O pessoal tá super feliz de te ver aqui de volta, Vinícius. E eu me dei conta do seguinte, a tua última live do DCM foi comigo e a primeira agora do teu retorno é comigo também. É verdade. Foi sim, foi sim. Estávamos nós e um professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da USP, não foi isso? Nossa última live? Claro, isso. Isso, professora. Isso, é. É uma obra também, viu, Sara? Seja bem-vindo de volta, Vinícius. Obrigado, obrigado. Então, eu vou falar aqui um pouquinho das notícias e do Haddad? É isso, Sara? Vou mandar ver aqui, então. Olha, gente, antes, deixa eu falar só uma coisa. Primeiro, assim, eu nunca saí do DCM, viu, gente? Agora é uma volta mais perene, com período de cidade, mas eu fiz até uma live ou outra e eu nunca deixei de estar na equipe de reportagem e de edição do DCM. Nunca deixei. mas agora estou realmente de volta aqui com mais presença mesmo, uma presença frequente vai ser, tá? Bissemanal, bissemanal. O prefeito Haddad, gente, vocês sabem aqui, quem já viu lives que eu participei, seja com o então candidato do PT a prefeito Gilmar Tato, com o então candidato do PSOL a prefeito Guilherme Boulos, qualquer personalidade política da esquerda, ela não, a gente, eu sei qual é o gosto do público do DCM e eu sei qual é o meu posicionamento ideológico, mas aqui a gente não alivia para convidado, para entrevistado, eles estão aqui para ser questionados, questões que têm a ver com o que interessa para o nosso público, que é um público progressista, para dizer a verdade, é o público de esquerda, a palavra é essa. Então, assim, não se espantem se houver algumas perguntas para o professor Haddad que não vão ser só bola para ele cortar, viu, gente? Também vamos ter que falar, obviamente, infelizmente, de notícias policialescas, judicialescas, né? O que foi revelado nessa nova safra de mensagens vazadas entre o ex-ministro Moro e o procurador doutor Dallain Olmos obriga a falar de crimes, né? Crimes do judiciário, verdadeiros crimes, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que ocupar um pouco do tempo com a entrevista com o professor Haddad falando dessa nova leva de revelações de atitudes criminosas do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Antes, eu queria falar uma coisa aqui, a Sara até me mandou uma pergunta do Marcelo Cardoso. Um abraço para você, viu, Marcelo? Os caminhoneiros estão com o bozão. Esse povo que trabalha acha que o Brasil é deles. Bora para cima, PT. Olha, gente, os caminhoneiros, até onde eu sei, viu, Marcelo? Eles estão um pouco divididos, viu? É uma classe difícil, os caminhoneiros, né? Se existe uma classe de trabalhadores que tem maior ligação, afinidade com o patronato, com quem os contrata, que são as empresas de transporte, né? As exportadoras, são os caminhoneiros, né? Tradicionalmente, uma classe de trabalhadores que se alia, às vezes, a forças conservadoras e forças que lutam contra os interesses dos trabalhadores. Não é uma classe com quem a gente deva contar para iniciar ou liderar movimentos de força da fatia progressista da população, tá, gente? Então, eu não sei se eles estão todos com o Bolsonaro, eu acredito que não, tanto acredito que não, que o próprio Bolsonaro tem feito um esforço para se aproximar, ou se aproximar mais, ou se reaproximar de algumas fatias dessa classe de trabalhadores que são os caminhoneiros. Eu acho que vale a pena minar, minar e trazer para o nosso lado da luta parte dessa classe de trabalhadores que é passível de vir para esse lado da luta, mas realmente é algo com que a gente não pode confiar. Eu concordo com o Marcelo Cardoso, né? Eu concordo. Antes de passar a palavra aqui para a Sara, ver se ela tem mais algumas perguntas, eu quero mandar um abraço aqui para a Cleusa, para a Maria José, para a Norma, elas acompanham nosso programa, são ótimas senhoras, eu gosto muito delas, e se está aqui o meu abraço, vai lá, Sara, você quer fazer mais algumas perguntas ou a gente vai falar de mais temas? O Haddad, ele chega dentro de uns 5, 10 minutos. Pois é, eu quero até estorrecer as pessoas, o pessoal pega no pé dele, fala, olha como ele é mole, até atrasou, não atrasou não. Não é verdade, não é verdade. Maldade. Estou separando algumas observações e alguns comentários aqui para o Haddad, eu queria só destacar que a Sônia Nobre fala o seguinte, pessoal, assistam a entrevista do DCM com o doutor Pedro Serrano nesta semana, foi bastante esclarecedor. Você viu, Vinícius? Olha, eu vi depois, inclusive por indicação sua, viu, Sara? O professor Serrano, ele não cansa de nos dar verdadeiras aulas, né? Eu digo a nós e a qualquer um que se dispõe a ouvir suas palestras, os seus pareceres, é uma sumidade da ciência jurídica no Brasil e ele consegue fazer uma coisa que eu acho talentosíssima, que é juntar teorias acadêmicas, ele estuda muito filosofia do direito, né? Ele tem umas teorias que até o professor Hideo, se ele estiver aí, ele pode corroborar, autoritarismo líquido, enfim, teorias profundas da ciência do direito e ele consegue trazer para a realidade atual, né? Ele conseguiu fazer isso de novo nessa entrevista, então eu também reforço aí o convite para quem não assistiu, assistir. O que você achou da entrevista e da participação dele, Sara? Eu achei sensacional, assim, a gente se vê diante de alguns conflitos, né? E você que é jornalista, imagina que tenha conflitos até mais profundos. Ih, cadê o Vinícius? Vinícius, você está entrando pronto? Desculpa, eu fechei aqui que eu fui pegar água, filha, deixa eu fechar, pode falar, desculpa. Mas eu imagino que você, enquanto jornalista, você deva viver uns conflitos bem parecidos, né? Assim, talvez até mais aprofundados do tipo de crise que vale a pena evidenciar ou não, ou criar uma crise, né? Como ele falou, a gente tem que abandonar essa coisa do leite condensado e pensar numa CPI de Manaus, numa CPI do oxigênio, por exemplo. Mas aí me fala, do seu ponto de vista enquanto jornalista, o pessoal chama de sommelier de crise também, né? Quando você opta de uma... Eu acho que ele tem toda razão, sabe? Um ser humano, um homem, uma mulher, associações, grupos de pessoas, eles têm que escolher as batalhas que travam. Não dá pra... Não dá pra travar todas. Não dá. É impossível. A gente... Essa homilia de crise é mesmo. Você tem que escolher as batalhas que trava. Você pensa assim, se você tem um filho, e esse filho está viciado em crack. Ele está viciado em crack. E esse filho, ele não gosta de comer verdura. Você vai empreender todos os seus esforços pra que esse filho abandone o crack ou pra que ele passe a comer verdura? Pra que ele abandone o crack, depois você vê a questão da verdura. Assim é a vida. Essa questão do leite condensado, gente, eu fiquei sinceramente entristecido com a forma, houve um prenezir, uma espécie de alucinação coletiva da imprensa progressista. Da imprensa progressista. Eu estou bem incluído, inclusive, nessa loucura que houve no dia do leite condensado. A gente acabou, a gente, eu digo agora, toda a esquerda, a dizer coisas e espalhar coisas de uma maneira até irresponsável, como só a direita faz. Isso não serve pra nada pra gente. Não serve pra nada. É verdade, sim, que há compras que têm toda a pinta de serem superfaturadas dentro do cartão corporativo do governo e dos contratos de compras das Forças Armadas da União como um todo, devem ser apuradas com responsabilidade, sim. E aí a gente vai economizar alguns milhões. Alguns milhões. É essa ordem de grandeza que está envolvida nessa questão do leite condensado. Alguns milhões a gente economizaria e sanaria um pouco dessa corrupção comezinha, pequena, de baixo clero, que ocorre realmente nas compras do governo. não é verdade que foi comprado nenhuma lata a 162 reais. Não foi. Atrapalha a nossa luta ficar passando fake news, sabe? De propósito ou não, a gente tem que ter responsabilidade. Enquanto, por outro lado, olha como é mais importante, como é a questão do crack pro filho que está morrendo gente em Manaus. Em boa hora foi aberta uma investigação na Polícia Federal para ver essas responsabilidades do ministro Pazueiro em relação a isso. Isso sim é importante, isso sim é importante. é importante não permitir que esse governo tente inviabilizar, atrapalhar a ajuda que a Venezuela está dando só por questões ideológicas, por exemplo. Essas sim são as batalhas que valem mais a pena lutar. É a batalha pela vida. A gente está lutando contra uma pandemia e tem gente que está ajudando a pandemia. Essa é a batalha que a gente tem que lutar hoje. Menos economizar alguns milhões em compras, também é importante, mas a gente precisa focar nossos esforços. É isso que eu penso, viu, Sara? E o professor Haddad, ele vai chegar aqui no horário que pedimos, ele não está atrasado, a gente queria também ouvir a Sandra do Sofio Bolsonaro, amanhã é o movimento, é o evento, a gente acha importante. Então, gente, não pega a novela do professor. Chegou cinco minutos mais cedo, inclusive, Vinícius, tem que destacar isso. As pessoas são realmente muito críticas, mas é isso mesmo. Estou separando aqui algumas perguntas, mas chegou um superchat antes de colocar o professor aqui na tela, vou ler esse superchat da Bárbara, Bárbara Bisos, ela manda um superchat falando saudade, Vina, olha que fofes. Deixa para, Sara, me desculpa, deixa eu só ler aqui, eu gosto muito de ler os que discordam da gente e apontam falhos que a gente diz. É um superchat da Andy, ou do Andy, o 1146, ele diz, Vini, povo passando fome em um ano de pandemia e ele superfaturando comida supérflua e nada investigado por isso, nossa pressão foi 1,8 bilhão, não bilhões, bilhão, 1,8 bilhão. Você tem razão, os valores são, o superfaturamento não foi de 1,8 bilhão, foi o valor total, mas sim, são valores altos, eu só digo que a gente tem que escolher as batalhas que lutam, se a gente for passar um pente fino nas compras do governo e todos os contratos, a gente vai ver o tamanho dessas cifras e isso aí é uma fatia pequena dessas compras, concordo que a gente não pode fechar os olhos, mas é preciso escolher as batalhas que se lutam, infelizmente. Respeite a sua opinião, viu, Angela, tá querida, essa é a minha, essa é a sua, tamo junto. Tamo junto, o negócio é esse, né? Vou continuar aqui na leitura, o Ricardo da Silva manda aquele superchat que é tudo junto, sem espaço, que é pra economizar nos caracteres. Ai, que ódio, que eu vou ler aqui, ele fala assim, e se o presidente fosse o professor ao invés do treinado para matar? É a pergunta que não cala, né, Vinícius? É um exercício muito importante, mas é a pergunta que não cala em si, em si. É verdade, tem algumas perguntas aqui pro professor, mas vamos colocar o Haddad na tela, né, depois eu te mando e aí vocês discutem essas perguntas, ok? Ok, antes do, pode colocar o professor na tela, eu queria só falar uma coisa aqui pra ele antes dele tomar a palavra. Boa tarde, professor, uma honra recebê-lo, viu, muito obrigado por atender esse convite num dia de sábado, a nossa sorte, é que o senhor é são paulino, né? Então, eu acredito que o seu compromisso de coração ali não está envolvido, né? Então, eu agradeço a sua presença. Professor, eu estava dizendo antes de o senhor chegar aqui que a gente queria ficar o tempo inteiro debatendo o futuro da esquerda, a sua perspectiva em relação ao que ocorre no país, as crises que vivemos. Infelizmente, professor, em virtude dos fatos que foram revelados ao longo da semana, vamos ter que tomar um tempo dessa live pra falar de questões policialescas, pra falar de crimes cometidos por pessoas que ocupavam cargo no Poder Judiciário que ocupam ainda no Ministério Público Federal, infelizmente. Mas não vai ser o nosso foco, a gente quer ouvir o senhor e as suas posições e posicionamentos. Eu vou começar, para o senhor falar suas palavras iniciais, já deixar uma pergunta inicial aqui, enviada pela Ione e pelo Grupo das Amoras, beijo pra elas, é o seguinte, quais as estratégias que podem ser usadas para combater o antipetismo que ficou arraigado numa grande parcela da população? Existe uma possibilidade real de formação de uma frente democrática para derrotar o bolsonarismo em 2022? Então, o senhor pode se apresentar, não, suas palavras iniciais se o senhor puder já contemplar essas questões que foram colocadas aí pela Ione. Bom, Vinícius, muito obrigado pela oportunidade, Sarah. Eu ouvi a Sarah falando de atraso, acho que eu tô no horário, marcaram 15, 17h40 pra eu entrar, então, em respeito a quem tá nos assistindo, eu tô entrando no horário combinado e agradeço muito a audiência de quem tá conosco pra gente bater esse papo sobre o Brasil. Olha, eu sempre sou instado a falar sobre o antipetismo. O antipetismo, na verdade, o que a gente chama de antipetismo, ele sempre existiu desde a existência do PT. E há uma razão de ser, se a gente pegar a história do Brasil, nós tivemos já dezenas e dezenas de partidos políticos no Brasil. O PT tem uma característica que incomoda desde o início. Ele tem um grau de autonomia da classe trabalhadora, do movimento popular, que se recusou a ser arrastado por um movimento do qual ele não fosse protagonista. Ele não quis mais uma parte da classe trabalhadora, uma parte do movimento popular, que ser o agente político da mudança e não ser um vagão de uma locomotiva que fosse conduzida por alguém das classes tradicionais. Você pode gostar ou não gostar do Lula, você pode qualquer coisa. O fato é que ali no ABC paulista, a classe trabalhadora, com o apoio das comunidades eclesiais de base, de uma intelectualidade forte de esquerda, operaram a emergência, o aparecimento do PT. E isso sempre foi um motivo de muita inquietação por parte da classe dominante. O que esses caras querem? E o pior é que o PT nasceu viável eleitoralmente porque ele era uma proposta forte, conduzida e liderada por um líder carismático, o que é outra coisa muito difícil de suportar. Porque, ao longo da história republicana, pós-império, nós sempre tivemos um certo controle. As classes dominantes sempre tiveram um certo controle do processo. democrático. Mesmo quando presidentes mais progressistas foram eleitos, eles não deixavam ele fazer parte. Era uma dissidência das classes dirigentes, das classes dominantes do país. Mas não tinha esse grau de autonomia, esse enraizamento popular que o PT demonstrou ter. Então, isso sempre incomodou e é óbvio que quando isso levou o partido da quarta vitória consecutiva, gerou-se um pandemônio que nós estamos vivendo até hoje. Significa dizer que o PT não tenha defeitos? Não, não significa dizer isso. Significa dizer que é um partido da classe operária que chegou ao poder, que terminou o seu primeiro ciclo de oito anos com mais de 80% de aprovação, que sim, cometeu erros, cometeu acertos, mudou muita coisa para melhor. o balanço geral é muito positivo sobre a passagem do PT pelo poder, mas, em virtude de uma série de circunstâncias que levaria uma tarde para explicar, a elite brasileira viu uma oportunidade de apear o PT do poder. Apear o PT do poder. Essa é a palavra. Então, ela viu que não ganharia pelo voto e que poderia ganhar o poder de outra maneira. então, aí veio o impeachment da Dilma, veio a prisão do Lula, tudo que podia ser feito para evitar que o PT ganhasse a eleição em 2018 foi feito, inclusive contra mim, não foi só contra a Dilma e o Lula, mas também contra mim, que sabia que ia sofrer as consequências de ter aceitado figurar na disputa eleitoral representando o projeto do PT. Então, sabia das consequências pessoais disso, mas não ia negar o meu passado daqueles a quem eu decidi apoiar como uma profissão de fé numa política renovada dos trabalhadores do país. É possível uma frente democrática para derrotar o bolsonarismo? É. Prefeito, prefeito, me desculpa, o senhor descreveu muito bem o antipetismo, mas eu gostaria de saber se é possível enfrentá-lo. e como, de que maneira se é possível reverter-lo. Então, eu vou falar um pouco da frente democrática que eu acho que acabo respondendo isso. Que é o seguinte, é possível uma frente democrática para derrotar o bolsonarismo? Eu acho que a pergunta, a pergunta correta a ser feita é o seguinte, existem forças que hoje se dizem de oposição que num segundo turno estariam dispostas a derrotar o bolsonarismo qualquer que fosse o candidato desta frente que figurasse como representante dela? Porque se a gente responder afirmativamente a essa pergunta, traduzindo isso em termos concretos, vamos pegar dois pré-candidatos à presidência da república, um do PSDB e um do DEM, mais ou menos ali, Dori e Huck. Os dois militaram a favor do Bolsonaro no segundo turno de 2018. Estariam dispostos a dizer em 2022 nós não estaremos com o Bolsonaro em qualquer hipótese, estaremos, somaremos forças com os setores democráticos da sociedade, independentemente da agenda neoliberal que nós defendemos, vamos defender em primeiro lugar o Brasil, as instituições, a democracia, a liberdade de expressão e vamos deixar as nossas divergências que são pontuais e benéficas, porque as divergências que existem em condução da política econômica, em políticas sociais, é boa para o Brasil. Inclusive, a alternância no poder vai se dar em torno disso. agora, o que nós não podemos deixar de reconhecer é que essas forças erraram feio em 2018 ao deixar o país ser governado por uma pessoa que não está qualificada para absolutamente nada. Nada, nada, nada. Quer dizer, é, sobejamente, um dos piores brasileiros que poderiam estar a cargo da presidência da república. Então, a pergunta é essa. Eu, de antemão, respondo pelas forças progressistas. Eu acho que as forças progressistas, inclusive o PT, estariam dispostos a selar um compromisso desse tipo. Mas eu não tenho certeza se é possível vencer o antipetido nesses termos que quem perguntou coloca. Esse pessoal está disposto a reconhecer o erro que cometeu em 2018 ou vai continuar insistindo que eram dois extremistas que estavam na disputa no segundo turno. Um professor de teoria democrática na USP, formado em Direito, Economia e Filosofia por essa universidade, com décadas de serviço prestado ao país no Ministério da Educação e na Prefeitura de São Paulo, e uma pessoa que passou os últimos 30 anos defendendo a ditadura militar e sabotando as instituições brasileiras. Se essas duas pessoas são iguais e extremistas, eu acho que há pouco a fazer a respeito dessas personalidades que vão repetir o erro em 2022 se não reconhecerem a tremenda armadilha que colocaram o país em 2018. Então, nós temos que trabalhar com essa perspectiva. O PT vai trabalhar com essa perspectiva. Perfeito, perfeito. E não só os setores da política como os setores que fazem política, mas não são exatamente políticos, como a imprensa também precisa rever esses erros, eu acredito. Professor, antes de eu passar a palavra para a Sara, tem uma série de perguntas para o senhor. Eu vou fazer só uma pergunta dentro dessa... O senhor falou um pouco do seu currículo. Uma coisa que se fala muito dentro dos setores progressistas da sociedade é uma espécie de tristeza de falar... Imagina se tivesse ganho a idade, como estaria a condição dessa pandemia, que diferente que estaria com o professor ali e tal. E eu já tenho ouvido, eu acompanho, viu, professor, grupos de WhatsApp e contas de Twitter da extrema direita, por dever profissional, né? E dizem muito assim, gente, se está ruim, imagina se tivéssemos na República Sindical do PT, aquela bagunça com a CUT, a roubalheira que ataca essas vacinas. Então, professor, eu queria te perguntar, se tivesse o senhor vencido a eleição, o senhor poderia dizer, em algumas palavras, o que estaria fazendo de diferente desse governo na condução dessa crise? O que o senhor tem certeza que isso ele fez ou faria diferente? Qual teria sido a sua abordagem em relação a essa pandemia que marcaria, diferencialmente, a que o atual governo está implementando? Olha, Vinícius, chega a ser um deboche a atitude do governo Bolsonaro frente à pandemia. Ele até essa semana estava defendendo o que ele chama de tratamento precoce, que, para bom entendedor, é cloroquina e as outras baboseiras que ele fala. Ele está levando as pessoas à morte, o Bolsonaro. É isso que as pessoas precisam compreender. Ninguém, em sã consciência, pode não reconhecer que a pandemia é um fator exógeno que aconteceu na vida nacional. Então, é evidente que uma pessoa não pode ser responsabilizada pelo aparecimento de um vírus. Mas não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro criou as condições, condições únicas de disseminação do vírus entre nós, como quase nenhum outro país. Então, você está falando de uma pessoa que está usando a boa fé das pessoas, usando o cargo de presidente da República, para disseminar mentiras, para inventar histórias, e eu não digo o Fernando Haddad, eu digo qualquer pessoa. Eu estou falando para vocês que estão me ouvindo, quando falarem com o Bolsominion, diz o seguinte, olha, nenhum dos candidatos à presidência da República que concorreram em 2018, eu tenho quase certeza em afirmar que praticamente nenhum, talvez um ou outro, mas nós éramos 13, mas acho que como o Bolsonaro agiu, ninguém agiria, porque agiu, age contra o povo, age contra as pessoas, age mentindo para as pessoas. Então, nós estamos numa situação muito séria. A condução da política econômica é uma tragédia. O término do auxílio emergencial antes da imunização por vacina é uma tragédia. Nós fomos vivendo um parênteses aí entre o fim do auxílio e o fim do processo de imunização, as pessoas vão sofrer muito. então um presidente que se preze teria feito uma política de transição mais adequada e eu diria para você que nós estaríamos já há tempos fora do isolamento social porque nós teríamos feito um isolamento social bem feito porque a pior coisa do mundo é um isolamento social sabotado pelo próprio governo porque aí você perde os empregos e perde a saúde. Você perdeu tudo ao sabotar o isolamento social como fez o Bolsonaro. As relações exteriores não estariam nesse descalabro porque nós sempre mantivemos boas relações com os nossos vizinhos, com os BRICS, com a Europa e os Estados Unidos. Hoje a gente não se dá bem com ninguém. O meio ambiente que estava relativamente protegido, políticas públicas celebradas no mundo quando a Marina Silva era a nossa ministra do meio ambiente, hoje o Brasil é fonte de preocupação no mundo inteiro em relação à causa ambiental. Direitos humanos, os segmentos que sofrem discriminação estão vivendo uma violência inaudita no Brasil. Estão sofrendo no Brasil. Segmentos que estavam se emancipando, se colocando, sendo protagonistas de um processo de transformação social que dignificassem essas camadas que eram preteridas do processo histórico. E falo também das maiorias, mulheres e negros entre elas, que vinham galgando espaços cada vez mais consideráveis na ciência, nas artes, na própria política, na academia, na universidade. Olha, o mundo... Me desculpem, mas vejo os nossos governos estaduais hoje. não preciso nem me reportar o que seria. Veja a qualidade dos nossos governos estaduais, dos nossos prefeitos. A melhor prefeitura do estado de São Paulo é Araraquara no combate à pandemia, governada pelo PT. Quantas prefeituras o PSDB tem no estado de São Paulo? 80%? 70%? Nenhuma é destaque no combate à pandemia? A única ali do PT de uma cidade média é o destaque? Ou seja, se nós formos levar em conta o Lula, os nossos governadores, prefeitos, a nossa bancada na Câmara Federal é a melhor bancada da Câmara. Ela é a maior e a melhor. Nós temos mais de 50 parlamentares que são a expressão mais genuína dos sonhos e desejos do povo brasileiro. então essa turma não sabe do que está falando, comprou uma tese absolutamente furada em tentar, tentando demonizar um partido que mudou o Brasil em várias áreas e um país que foi sabotado, como vários na América Latina, não foi o único Brasil, porque o Equador está vivendo isso, a Bolívia viveu isso, a Argentina viveu isso. Nós estamos vivendo isso na América Latina. não hoje o México, mas no passado o México viveu várias fraudes eleitorais, inclusive com apoio americano. Então, é disso que se trata. Nós estávamos vivendo uma década de ouro no Brasil e na América Latina. E esse projeto foi sabotado assim que apareceu uma oportunidade para isso. E se a corrupção foi combatida, porque nós fortalecemos, sim, os instrumentos de combate à corrupção. Ou quando foi que a Polícia Federal teve liberdade que teve, como no governo do PT, ou o Ministério Público, ou o Poder Judiciário, ou a Controladoria Geral da União, ou o Tribunal de Contas da União, que vai colocando as instituições umas atrás das outras. Todas, a imprensa respeitada, por mais que houvesse divergências com a imprensa, você nunca viu uma cena dessas que acontecem todo dia, do presidente Lula, da presidenta Dilma, sempre respeitando uma imprensa que sabotava o governo dia e noite. E nós, ali, num tratamento sempre respeitoso com a imprensa, mesmo quando ela promovia o dissenso no país, a incompreensão, a desinformação. mudou da água para o vinho. É uma coisa que realmente eu lamento muito, porque a coisa mais natural do mundo é você ganhar e perder a eleição, isso é parte da democracia. Era natural o PT perder a eleição uma vez, ganhou quatro, podia perder a quinta, mas perder para o Bolsonaro não foi uma derrota do PT, me desculpem. Foi uma derrota da civilização, foi uma derrota da espécie humana. Então não venham me falar que o PT perdeu a eleição de 2018 porque não foi o PT que perdeu. Foi a raça humana que perdeu, foi a espécie humana que perdeu a eleição. Nós estamos devendo para o criador uma resposta. Nós estamos em dívida com o criador e nós temos que reparar o que nós fizemos com uma criação com tanta potencialidade de entregar um país das dimensões no Brasil na mão de um psicopata que não passa a semana sem destruir alguma coisa que as gerações que nos antecederam construíram. Perfeito, professor, perfeito. Olha, eu tenho algumas perguntas a fazer, mas antes eu vou colocar aqui algumas manifestações dos nossos internautas, muita gente querendo falar com o senhor, mandar perguntas, abraços. A Marta Neves, ela começa a falar Dadad, meu crush, manda 13 beijos para mim, pelo amor. O senhor segura, tá, eu vou ler algumas e o senhor depois aborda todas de uma vez. Não esquece dos 13 beijos da Marta. Alanine Casais, aliás, ela é membro do Diamante, beijo para ela, eu adoro os nossos debates no grupo dos membros do Diamante do DCM, viu, gente? Quem tiver oportunidade, vale a pena, viu? Boa tarde a todas e todos, gostaria sempre muito respeitosamente, mas gostaria de saber se o professor Haddad ainda entende que não estamos sob um golpe continuado desde 2016. Gratidão. O André Histon, Haddad, eu adorei em seu Twitter sobre a Casa Grande. Em 2022, vamos varrer o bolso da presidência. O Andy 1146, querido ministro Haddad, você apoia o Imposto sobre Grandes Fortunas? Colocaria para votação o projeto? Mara, Lula arrasou no grupo de Pebla, vocês viram? Você viu, professor? Você ouviu? Comenta um pouquinho. Ricardo Moreira, professor Haddad, boa tarde, o Romulus no DE, eu não sei o que é DE, gente, será que é alguma corrente interna do PT? O Romulus no DE fala de um áudio sobre o Bolsonaro pedindo caixa 2 que os senhores teriam de forma cabal. Existe ou não? Ficou a dúvida na pergunta feita no 247, grato. Ah, esse é um programa do 247 DE. A Josi Negreiros, beijo para ela. Haddad, quem banca o Bolsonaro que parece estar cimentado naquela cadeira, mesmo com tantos crimes já cometidos? Professor, aí agora é a Carmen Rocha. Professor, o Ciro atrapalhou sua vitória em 2018? Ele continua atrapalhando o PT? Finalmente, o Arthur Rodrigues. Haddad, penso que você deveria fazer em vídeos curtos o que tem feito nas redes sociais. Também subir o tom contra esse genocida. Um abração de laje de Santa Catarina. Professor, o senhor responde, se o senhor for esquecendo, eu releio aqui e o senhor vai falando, tá bom? Depois eu tenho mais algumas outras perguntas. Vou mandar os três de beijos para a Marta antes de mais nada, porque é uma encomenda específica, mas os três de beijos são estendidos a todos que estão nos assistindo. Olha, primeiro assim, o Ciro não atrapalha o PT, né? E não deveria ser visto como uma força que atrapalha o Ciro. É normal a gente ter... Nós já tivemos eleições desde 89 no Brasil. E as pessoas participam das eleições e no segundo turno você elege aquele que mais se aproxima das suas ideias. Não é você, você gostaria de estar no segundo turno, eventualmente, mas se você não tiver, você vai apoiar uma pessoa que mais se aproxima das suas ideias. Então, o ambiente que nós temos que criar é aquele de não repetir 2018. Nós não podemos nos dar o luxo. Eu poderia aqui ficar zoando a viagem do Ciro. É errado isso. Eu não vou olhar para trás, eu não vou ficar relembrando o que aconteceu em 2018. Eu vou torcer para se um de nós dois ou o Lula ou quem quer que seja esteja no segundo turno defendendo o Brasil, defendendo a soberania, defendendo a Constituição de 88, essa pessoa tem que contar com o apoio entusiasmado de todos nós. Entusiasmado. Ainda mais depois da experiência que nós estamos vivendo com o Bolsonaro. Nós não podemos ficar com essa história de o PSOL atrapalha o PT, o PT atrapalha o PDT. Ninguém... Gente, cada um tem o seu programa, a sua militância e nós temos que garantir, se puder ter unidade no primeiro turno, ótimo. A gente sempre luta por isso. Mas eu sempre insisto em dizer, o que mais importa para derrotar o Bolsonaro é uma frente ampla das forças democráticas que digam o seguinte, seja quem for de nós que vai para o segundo turno, esse projeto tem que se encerrar. Porque não adianta o Estadão pedir o impeachment do Bolsonaro e depois fazer papelão em 2022 se a disputa for com o PT. eles sabem que o PT não é como o Bolsonaro. Eles sabem que não é verdade essa equiparação que eles tentaram promover. Isso é ridículo. O PT é uma força ultra-democrática do país que nunca, até nunca colocou uma instituição republicana em risco. Ao contrário, sempre fortaleceu. Então nós temos que parar de mentir para a sociedade e dizer que o PT é um risco institucional. o que o PT realmente põe em risco é privilégio. O PT sempre será uma ameaça aos privilégios e nem sempre consegue derrotá-los porque nem sempre a correlação de forças permite derrotar os privilégios. Muitos nós conseguimos derrotar. Eu dou, assim, eu dou, solto fogos de artifício de saber que mais de 50% dos estudantes das universidades federais depois da nossa passagem pelo governo federal são negros. e quase 70% são de escola pública. Eu festejo isso e vou festejar a vida inteira porque nós estamos forjando uma nova classe dirigente do país vinda de todas as classes sociais e não da elite econômica do país. E isso eu vou festejar porque não há nação que não seja representada por todos os segmentos que a compõem. Não existe nação sem isso. Então, se você não tem negro na universidade, você não vai ter nação se 53, 54% dos brasileiros são negros. É óbvio que você não vai ter. Isso vai prejudicar os brancos também porque nós, brancos, não teremos uma nação enquanto nós tivemos com instituições que praticam o chamado racismo estrutural. Ponto final. Isso tem que ser varrido do país. As mulheres têm que ser olhar para as instituições sendo recepcionadas como cidadãs. Entende? Que têm que ocupar o espaço da ciência nas artes, na política, no empreendedorismo, em tudo. Então, nós temos que ter clareza disso. Nós temos um projeto de emancipação que tem que contar com todas as classes sociais, com todos os segmentos sociais. E nós demos passos muito importantes nessa direção. na reforma tributária, eu acho que nós não demos. Nós demos do ponto de vista da despesa pública, mas não do ponto de vista da receita pública. Receita pública no Brasil é muito errada. Eu gosto muito de imposto sobre herança, sobretudo sobre grandes heranças. Se você perguntar tecnicamente o que eu gosto mais, e aí é uma opinião de caráter pessoal, não estou defendendo aqui um programa de governo para 22, porque quem quer que nos represente em 22 vai falar em nome de um coletivo, não vai falar em nome pessoal. Então, hoje eu estou falando em caráter pessoal. Eu gosto de imposto sobre herança, sobretudo grandes heranças. Eu acho ridículo uma pessoa herdar dois bilhões de dólares. Acho absurdo isso. Na sociedade que eu imagino, isso não acontecerá, a não ser um imposto bastante expressivo sobre essa transmissão de bens. Porque ninguém precisa de dois bilhões de doses para começar a vida. Nem de um bilhão de doses para começar a vida. É justo você receber uma parte do que o teu pai acumulou, do que tua mãe acumulou? Acho que até é num certo sentido, mas não nessas proporções que nós estamos assistindo hoje. é um absurdo o que está acontecendo. E o Brasil tem uma das menores alíquotas de imposto sobre transmissão. Tanto doação, que é chamado intervivos, quanto causa mortes. Nós não temos uma alíquota nem perto, não é dos países comunistas, não, estou falando de países capitalistas. Estados Unidos, França, Europa em geral. O imposto sobre herança, grandes heranças, é muito mais elevado do que no Brasil por um princípio que eles vivem dizendo que são a favor que é meritocracia. Qual que é o mérito de ter nascido numa casa e não na outra? Tem mérito nenhum. Então, se não tem mérito, o imposto sobre transmissão tem que ser alto. Ah, mas quanto vai ser? Não estou falando de um apartamento que teu pai vai te deixar, de duas casas que vai deixar um para cada irmão. Estou falando de grandes fortunas, de grandes heranças. E aí sim, em todo lugar, mundo civilizado, você tem um imposto elevado. Então, eu sou sim a favor de imposto sobre propriedade. Acho que é o melhor imposto que tem. Sobre a renda, que é muito baixo, rendas elevadas. Por exemplo, dividendo não pagar imposto no Brasil. É um absurdo. Como é que... Você recebe salário, você tem o desconto na fonte. Você recebe dividendos, você não tem. Como é que é isso? imposto sobre renda, sobretudo de rendas de capital. O imposto, não sobre trabalho, mas sobre renda de capital. O imposto sobre grandes propriedades, sobre a terra improdutiva. Qual o sentido de você manter uma terra improdutiva quando tem gente desmatando para por gado em cima? Então, a terra improdutiva tributa, enquanto aquilo ali não se tornar produtivo, tributa. Ah, mas a área de preservação, não tributa. Você quer preservar, não tributa. Ah, desmatou irregularmente, expropria. É assim que se trata num mundo desenvolvido. Isso não tem nada de socialismo, nada de comunismo, nada disso. Isso é regra civilizatória. E o imposto sobre herança, um bom imposto sobre herança. Agora, além disso, o que nós temos que fazer urgente no Brasil é uma reforma bancária. ou o Brasil enfrenta o oligopólio dos bancos, ou não vamos ter economia no país. Passou da hora de enfrentar uma reforma bancária. Nós vamos ter crédito abundante e barato. Muito barato. Para que as pessoas possam reorganizar a sua vida, sobretudo no pós-pandemia. Vai exigir criatividade. E não adianta a criatividade sem crédito. A criatividade sem crédito, ela não... Vocês pensam que Bill Gates, vocês pensam que o Jeff Bezos, isso tudo surgiu com uma ideia? Não. Surgiu com uma ideia e crédito. Muito crédito. Que é a força do mundo desenvolvido. É crédito barato para quem tem capacidade de empreender. Professor, em relação a uma das primeiras mensagens aqui dessas todas que a pessoa disse, foi a Laline Casais. Gostaria de saber, muito respeitosamente, se o professor ainda entende que não estamos sob um golpe continuado desde 2016. Gratidão. Na verdade, tem uma polêmica em torno disso. Eu quis ser rigoroso nos conceitos. O que aconteceu no Brasil não foi um golpe clássico. Percebe? Não foi um golpe militar como em 1964. E eu estava em campanha na periferia de São Paulo em 2016. E as pessoas não conseguiam entender a gente falar em golpe quando o Supremo Tribunal Federal presidia os trabalhos no Senado que veio a caçar o mandato da Dilma. Quando eu era o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados que votou por larga margem o afastamento da Dilma. As pessoas não entendiam isso como um golpe. Então era preciso distinguir o que a literatura chama de soft coup. Às vezes chamam de golpe branco, golpe brando. Tem várias denominações para se referir ao que aconteceu por exemplo no Paraguai ou o que a OEA tentou. No caso da Bolívia foi mais grave na minha opinião. Foi bem mais grave. Mas também no Brasil. O law fair que as pessoas não entendem o que é. As pessoas não entendem como é que o poder judiciário pode se prestar a simplesmente perseguir uma pessoa. Como você pode engendrar um processo injusto contra alguém. hoje virou carne de vaca falar do que o Moro e o Dallagnol fizeram contra o Lula. Mas não era óbvio isso para as pessoas. Então eu até acho que hoje a gente tem que falar distinguindo para as pessoas o tipo de o tipo de armação que foi feita a partir de 2013 no Brasil que culminou com o impeachment da Dilma e não parou. Não parou contra o Lula, não parou contra mim em 2018 e até hoje como quem perguntou sublinhou até hoje é assim. Nós não sabemos como o Supremo por exemplo vai reagir às provas que foram levadas sobre a parcialidade do Moro. Elas são absolutamente eloquentes. Como é que o Supremo vai se portar? Vai atender a pressão dos meios de comunicação ou vai se ater ao processo e aos seus elementos e devolver os direitos políticos do Lula? É disso que se trata. Então não é fácil você explicar para a sociedade que o golpe de 16 não é um golpe militar, mas é um golpe. É um golpe de outra natureza. É um golpe de outro tipo, de outra feição, mas que é a prática dos últimos dez anos na América Latina. Você não viu o tanque na rua. Você não viu o tanque na rua praticamente em lugar nenhum, mas você viu vários golpes sendo praticados de outro jeito, sem o apoio das armas propriamente dito, se bem que na Bolívia as milícias agiram. A Bolívia foi um caso, por isso que eu falo que o caso boliviano é um caso muito diferente, mas mesmo assim na Bolívia eles não conseguiram suportar um ano, porque um ano depois tiveram que marcar a eleição e perderam de lavada do MAS e o MAS voltou para o governo. Mas a gente precisa explicar essas diferenças, porque elas para a população importam, inclusive para preparar a população para um novo tipo de atuação das forças de direita no país, que nunca, essas sim, nunca respeitaram a democracia. Perfeito, perfeito. Se há também uma outra coincidência, uma outra semelhança entre essa safra de golpes da década de 60, 70 com a atual é a participação de uma maneira ou outra dos Estados Unidos. Eu acho que uma semelhança... Quer falar alguma coisa? não, é que eles participam de todo tipo de golpe. As ditaduras militares no Cone Sul todas tiveram apoio americano nos anos 60, 70. E esses golpes modernos tudo indica que também, né? Tudo indica que também. Aliás, tudo indica não. Eu acho que as mensagens trocadas dão clareza de que houve apoio dos Estados Unidos. aliás, desde a quebra de sigilo da Dilma Rousseff, né? O Estado americano teve que reconhecer que quebrou o sigilo da Presidente da República. se fosse o contrário talvez seria caso até de uma resposta armada dos Estados Unidos com que... O Obama pediu desculpas para a Dilma. A Dilma cancelou uma viagem de Estado aos Estados Unidos em função disso mesmo o Obama tendo pedido desculpas. Então, as pessoas precisam lembrar que golpe tem de todo tipo os novos são de outra natureza. Não são golpes militares clássicos como os que nós vivemos nos anos 60 e 70, né? Mas é um outro tipo de... É uma outra maneira de proceder, mas, no fundo, no fundo, é um desrespeito à Constituição. Professor, antes que a gente entre, eu vou querer... Vamos ter que falar disso um pouco nesse assunto sórdido, nojento, que é os assuntos relacionados ao que vem sendo divulgado pela Vaza Jato e agora esses novos vazamentos, realmente ações. não só desses grupos que estão no judiciário, como também da imprensa que assassinam a democracia e o Estado de Direito. Antes de falar disso, professor, eu quero lhe fazer uma pergunta um pouco mais assertiva aqui, em relação exatamente a como lidar com a imprensa. O senhor assinava uma coluna na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, ao longo do tempo que o senhor assinou essa coluna, uma série de vezes atrapalhou a democracia brasileira com a sua abordagem editorial a alguns assuntos e às vezes mentindo. Enfim, a Folha sendo Folha, o senhor entendia que ainda assim valia a pena estar lá. O senhor deixou o jornal quando veio um ataque pessoal ao senhor. A minha pergunta é, a sua decisão de deixar o jornal, ela foi uma decisão, foi o que nos pareceu, pessoal, de quem se sentiu atingido pessoalmente, não uma decisão estratégica de um articulador das forças progressistas do país que escolhe o que vai fazer ou não, não por questões pessoais, mas pelo que é melhor para a sua luta. Ficou essa impressão, professor, eu sou obrigado a dizer, pelo menos para mim ficou e para muitos ficaram. Eu queria que o senhor explicasse essa saída da Folha de São Paulo e como as forças progressistas devem lidar com essa imprensa. A gente sabe que essa imprensa muitas vezes é parte dos processos antidemocráticos, no entanto, a gente sabe que não é o caso de virar totalmente as costas para ela, a gente precisa dialogar com a imprensa, não pode sabotar. Então, como lidar essa relação difícil com a grande imprensa brasileira? Olha, eu recusei um convite para escrever para a Folha em 2016, que eu nunca divulguei esse convite, porque como eu recusei, eu não ia ficar espalhando uma coisa dessa que eu acho deselegante, é pura educação. Isso veio a público porque a própria Folha divulgou que eu recusei um convite para ser colunista em 2016. depois teve aquele famoso editorial da Folha, a escolha difícil barra Folha, porque teve a escolha difícil barra Estadão, mas teve a escolha difícil barra Folha também. As pessoas esquecem porque o título do editorial de Estadão ficou na memória das pessoas, mas a Folha fez exatamente a mesma coisa. E a Folha voltou a me convidar depois da eleição, depois desse editorial, ou seja, tendo um conflito com o que ela própria defendeu no editorial, me convidou de novo, uma segunda vez, para ser colunista. Como eu tinha perdido para um bárbaro, e eu sabia os problemas que isso ia trazer para o Brasil, eu relutei em aceitar a coluna, mas ponderei que, diante do que estava acontecendo, nós tínhamos que criar pontes para o diálogo, porque ia se tornar intolerável o Brasil governado pelo Bolsonaro. E aceitei. E assim, modestamente, a minha coluna era muito lida e era valorizada sobretudo porque não era muito de esquerda. As pessoas de esquerda até ficavam ah, mas por que está escrevendo para a Folha esses artigos sem graça? O DCM chegou a dizer que os meus artigos eram todos sem graça, que eu não devia escrever mais, que eu só estava pensando em mim quando eu escrevia na Folha. Tem uma matéria no DCM dizendo isso, que os meus artigos eram sem graça e que eu estava pensando em mim, na minha vida acadêmica e não na esquerda. Um bom momento para o senhor responder esse artigo aqui, viu, professor? Eu estou lembrando do artigo, talvez você não tenha nem visto essa matéria, mas o DCM meti o pau nos meus artigos dizendo que eu não tinha que dialogar com aquele público. Eu dizia que não, eu achava que não, eu achava que eu tinha que dialogar com quem estava fora do meu raio de ação, justamente para chamar a responsabilidade do que estava acontecendo com o Brasil. E sempre eu fui muito delicado nos artigos, sempre fui muito... A Folha, tem a posição dela que é editorial, eu respeito. Agora, quando a Folha publicou o famoso editorial Dilma, Jair Rousseff, eu falei, peraí, aí já não dá. Colocar no título de um editorial torturador e torturada, equiparando os dois numa conjugação infeliz de nomes, eu já fiquei muito ressabiado, mas veio uma resposta da Ombudsman da Folha, que foi forte, e o jornal meio que recuou daquela posição que foi extremada. E eu achei que, bom, está dentro da regra do jogo errar e pedir desculpa. E eu achei que o jornal, que tinha cometido um equívoco grave, na minha opinião, soube contorná-lo nas regras de civilidade exigidas numa democracia. Quando eles publicaram o editorial contra mim, que era já um colaborador do Jordão, eles me chamaram praticamente oportunista, dizendo que eu estava defendendo o Lula para agradar o Lula. Um pouco assim, querendo uma segunda chance de me candidatar presidente. Como se eu precisasse disso para me colocar como alternativa. Primeiro que eu luto mesmo pelos direitos políticos do Lula e vou continuar lutando. E vou continuar defendendo a candidatura do Lula. Uma outra coisa é, se esse país não se acertar em relação à justiça, se eu vou ou não me colocar como candidato. E eu tenho todo o direito de me colocar, eu sou filiado há 35 anos ao PT, fui candidato a presidente em 2018, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Não estou cotovelando ninguém. Agora, eu deixei claro em todas as manifestações, eu vou defender os direitos políticos do Lula. e se ele quiser nos representar no que me concerne, terá um militante entusiasmado, um entusiasta da sua liderança, da sua capacidade de agregação e tudo mais. Aí eu liguei na segunda-feira para o jornal e falei, olha, acho que eles passaram do limite, acontece, já aconteceu outras vezes, e eu pedi uma linha dizendo que os termos que eles tinham utilizado para se referir a um colaborador do jornal não eram próprios. Ponto. Só pedir desculpa, não dá nada. Só dizer que aquilo não se faz com um colaborador do jornal. Você não diminui a importância política de uma pessoa que você convidou para colaborar com o jornal. É uma coisa patética. Então, o que eu estou fazendo ali? Percebe? Se o jornal pensa aquilo, não tem o que fazer ali. Veja aqui, não era, Vinícius, uma crítica de um jornalista, artigo assinado. Porque eu nem ligo para isso. Eu nunca respondi a um jornalista na minha vida. O jornalista pensa o que quiser. O papel dele é emitir opinião, não é? Eu nunca respondi. Quando um jornalista falseia a realidade, eu mando uma carta falando que o dado é A e não B. Também isso é direito do eleitor. Mas quando é... Do leitor, perdão. E do eleitor. Mas quando é uma opinião do jornalista, fala o que quiser. Não tenho problema com isso. O que o jornalista pensa de mim é um problema dele e o que eu penso dele também é um problema meu, se eu quero externar ou não a minha opinião sobre ele. Eu tenho a opinião que eu não externo sobre político, sobre jornalista, sobre empresário. E muitas vezes eu não externo por educação. se eu fosse dizer o que eu penso dessa gente que está no poder, talvez ninguém me cumprimentasse na rua. Então, existem regras diplomáticas numa sociedade que você tem que respeitar. Eu esperei por quatro dias uma resposta do jornal dizendo se eu não reconhecer que os termos eram inadequados. Só isso. A resposta foi negativa. Eu falei, olha, não posso colaborar com um jornal que tem essa opinião a meu respeito. É uma coisa muito simples, entendeu? Olha, Vinícius, a hora que você abrir mão da tua dignidade para o que quer que seja, não faça política. Esse é o conselho que eu dou para quem está nos assistindo. Se você troca poder por dignidade ou dignidade por poder, é melhor você deixar a política. Nem entrar na política. Porque eu sei o que significa a minha família, o meu nome, os meus ancestrais, o que significa a minha passagem pela política, as minhas renúncias para me entregar à causa pública. Então, eu não vou admitir brincadeira com isso aí. Ainda, se me comparar com os candidatos que a Folha veladamente apoiou, beis a Deus, junto aos dez últimos candidatos que ela apoiou, não dá. Não quero também aqui, mas pelo amor de Deus, nosso candidato que a Folha apoiou a vida toda, junta tudo, espreme e não dá meio copo d'água. Então, eu não vou ficar me sujeitando a esse tipo de coisa. Entendeu? Se um jornal não tem a clareza do que ele representa, paciência, o que eu vou fazer? Agora, sair da maneira mais elegante possível. Porque eu não sou uma pessoa que também vou ficar dizendo ninguém presta, é isso. Não dá, não deu, não deu, paciência. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Eu vou passar aqui para a Sara, para ela ler aqui mais alguns superchats do nosso generoso público, depois tem mais algumas outras questões. Antes, eu só vou ler o que a Fernanda Sagan disse. Vinícius Chegalo, a pergunta é errada na hora errada. Não concordo com a sua politização quando se torna diálogo com o Fernando Haddad. Está que lida a sua opinião, tá, Fernanda? Eu discordo, tanto que eu fiz a pergunta, né? Mas é a sua opinião, tem direito, está que lida. Sara, quer ler mais alguns superchats? Se quiser fazer alguma pergunta aí para o prefeito. Tem várias perguntas aqui e assim, eu vou pedir paciência para as pessoas, eu vou furar um pouquinho a fila só para colocar uma pergunta da Lourdes Santos na frente, porque eu acho que tem mais a ver com o timing naquele momento, né? Ela fala, boa tarde, Haddad, falar do Ciro não é olhar para trás, visto que ele continua atacando o PT no presente. E eu não entendo porque é que o PT sempre alivia a barra do Ciro. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, eu já falei isso tantas vezes, eu acho que eu fui um dos petistas, acho que eu fui petista que mais procurou o Ciro em 2018. Eu me lembro de quatro oportunidades em que eu estive com o PDT, com a alta cúpula do PDT. Duas com o Ciro, uma na casa do Gabriel Chalita num jantar, outra numa reunião no escritório do Delfim Neto com o Bresser Pereira discutindo desenvolvimentismo, outra com o Mangabeira Unger aqui em casa e com o Lupe, que eu fiz questão de sugerir que procurasse o presidente Lula depois da condenação em segunda instância em janeiro, porque o Lupe tinha sido um dos poucos dirigentes que não tinha ligado para o Lula. E eu liguei para o Lupe e falei, Lupe, você tem que ir ao Lula, você tem que procurar o Lula. E ele foi. De maneira que eu sou uma pessoa que tenho autoridade para falar o que eu estou falando. Eu fui a pessoa que mais buscou aproximação com o PDT dentre todos os petistas. Ninguém fez o que eu tentei fazer. Eu tentei reunir PT e PDT. Eu achava que era possível, por exemplo, uma chapa Lula-Ciro, como veio a ser o Lula-Dade. Eu achava possível. Então eu não estava fazendo isso por nenhum... Também fui ao Jacques Wagner, fui duas vezes à Bahia, falei longamente com ele por telefone para que ele aceitasse nos representar, para que ele aceitasse ser vice na chapa do Lula. Então, se tem uma pessoa que durante seis meses trabalhou para reunir as forças progressistas, esse alguém fui eu. E da maneira mais desinteressada possível. porque eu nem falava com o Lula sobre essas... Eu nem tinha mandato para fazer isso. Eu fazia porque eu achava que era uma obrigação minha tentar, até pelo lugar que eu ocupava de coordenador do plano de governo, tentar agregar as forças políticas em torno disso. Quando eu falo não olhar para trás, eu não estou dizendo para esquecer. Eu estou dizendo porque é o seguinte, a política exige um tipo de... a política exige duas coisas. Primeiro, que não se esqueça nada, não é disso que eu estou falando. A gente tem que ter o registro histórico de tudo o que se passou no Brasil. De todas as mentiras, inclusive, e de tudo o que foi desmentido pela realidade. Então, a história, o registro histórico é imprescindível para fazer política. Você precisa do registro histórico. Você precisa saber o que aconteceu. mas você precisa entender que você tem que construir com as forças que existem. Você tem que entender que as pessoas que têm voto no Brasil, têm voto porque 5, 10, 15, 20, 30% das pessoas concordam com o discurso de A, B ou C. Então, você vai ter que construir alguma coisa. Nós não estamos falando de ditadura, não estamos falando aqui de golpe na democracia, não estamos falando de construção política para ganhar as eleições. isso significa esquecer o que se passou, não, mas significa dizer o seguinte, eu não vou ficar remoendo, eu não vou alimentar ressentimento, eu não vou fazer isso. Não se constrói nada assim, né? E, agora, eu respondo que não falam mal de mim, mas se falar, eu vou responder à altura. Eu não vou, eu não vou, eu não deixo passar questões de valor, sabe? Isso eu não faço. Então, se alguém um dia pronunciar meu nome de uma forma, vai ter a resposta devida. Eu não estou falando desses caras que entram no Twitter para xingar, não estou falando desses caras. Isso é um covarde, passa no carro a 100 por hora xingando. Esse tipo de covarde nem existe na minha cabeça. Isso não é nem um ser humano digno do nome. Eu estou falando das pessoas que estão no cenário político, tentando construir uma alternativa. Então, eu acho que crítica política todo mundo pode fazer contra todo mundo, mas passou disso, eu acho que não se deve aceitar. Então, eu acho que faz muito bem o PT toda vez que responde às críticas indevidas que recebe. Tenho maior admiração pela Glaze quando ela não deixa passar uma agressão ao PT. Nos representa quando faz isso. É uma mulher de muito valor quando toma uma atitude como essa. Nem sempre atitude valorizada pelas pessoas. Mas é dever de um presidente do partido defender o partido quando é atacado. E a Glaze tem cumprido uma missão penosa, porque é muito difícil, não é uma coisa simpática, não é uma coisa agradável, mas ela tem desempenhado um papel extraordinário na defesa de uma comunidade de dois milhões de filiados e de milhões e milhões de eleitores. Sara, é isso aí, prefeito. Sara, antes que você leia mais o sobre o set, eu gostaria de fazer só um ponto, alguma coisa sobre a presidenta Glaze. Pessoal, se vocês repararem o tipo de crítica que é feita à presidenta Glaze, é sempre crítica machista, é sempre. Vocês olhem e vão ver que sempre é essa louca, essa histérica, essa ladrona, essa amante de não sei quem, tananã, fiquem muito espertas. A presidenta Glaze, ela assumiu a liderança do PT num momento super difícil, que o presidente Lula estava num momento difícil, era difícil encontrar alguém que pudesse se unir, um verdadeiro risco de cisma do PT ocorria ou de defecções importantes quando a presidenta Glaze assumiu e ela conseguiu cumprir a missão que está cumprindo até hoje. Só queria fazer esse parênteses porque cuidado com o tipo de crítica que faz a presidenta Glaze. pode continuar, Sara. Mas você está certíssimo e eu achei muito bom você ter falado isso porque esse teor de crítica a Glaze vai para todo mundo, não é só para a mulher. Esse desespero do arquétipo, do político cava macho que grita, que ofende, deu no que deu, né, gente? Mas, enfim, eu vou continuar aqui, eu vou ler tudo, eu sei que é muita coisa, mas vou pedir um pouquinho de paciência aqui para o Haddad e para o Vinícius para tomar nota ou então fazer um esforço aqui para lembrar. Aí a Yara Jamal fala assim, professor, você acha que as mídias sociais ainda têm muita força e beneficia a direita? Como é que a gente pode combater isso? A Maria Helena Reginato fala, eba, o Cegalo voltou, super fã. O Chacal Siqueira fala, Haddad, se o Bolsonaro descambar para o confronto armado, você lideraria as esquerdas e pegaria em armas? Depois ele volta e fala assim, Haddad, a conduta do Bolsonaro e Pazuello está capitulada nos artigos 267, 268, 315 e 319 e o Aras está prevaricando a não fazer nada, está perguntando, na verdade. O Júlio Armando Haddad falando assim, Haddad, em uma perspectiva de longo prazo, você ainda acredita nesse país? Pergunta um pouco mais profunda, né? O Alexandre Ferreira fala, Haddad, embora você seja parlamentar, você não seja parlamentar, qual é o seu ponto de vista em relação às eleições na Câmara? O PT não deveria mudar o apoio e votar de acordo com os seus princípios? O Gilmar, José Rocha, Vinícius, mandou um pechete bastante generoso, não disse nada, mas a gente entendeu a intenção, a gente conseguiu captar aqui, valeu, Gilmar. A Denise Clerot manda os pechete falando, tragédia civilizatória e visual, convenhamos. Aí ela dá uma riradinha. A Edilene da Silva fala, Haddad, você acha que vai ter impeachment? A Eliane Melo fala, toda vez que eu vejo o professor Haddad, meu coração dói de pensar que o Brasil perdeu. Imagina a bênção que seria ter a sua gestão nessa pandemia. O perfil Bias de Arquitetura mandou um pechete, não disse nada, a gente super agradece, ele está em toda live aqui com a gente. A Carmen Rocha fala, professor, falando em crédito, o capitalismo investe pesado no seu aprofundamento. Isso não é incompatível com justiça social? A Yoni Freitas fala, Haddad, orgulho de ter votado no professor. Ela manda um coraçãozinho e fala, eu sou a admiradora incondicional do seu trabalho. O Eugênio Drummond fala, Marilena Chaui não aceitou, não aceitou ser a folha de parreira da Folha de São Paulo. Aceitasse, levasse. Imagino que seja um pernambucano falando. E tem um pedido aqui do Ricardo Silva que está pedindo para que você, por favor, fale sobre a desindustrialização do Brasil. Só para registrar que enquanto eu falava, a Regina Liss, mamãe, nos pechete, falando assim, Haddad, a sua resposta da Folha foi massa. Hashtag Rula Liga. Boa. Bom, vamos, Clarinha... Bastante coisa, hein, professor? Claro, obrigado pelas questões. Mas assim, vou de memória aqui tentar responder algumas, agradecer as saudações e o carinho. Mas eu acho o seguinte, falando em português, claro, eu acho que tem um jogo de cena na política brasileira que é o PSDB, o DEMF e o MDB fingirem que são oposição ao Bolsonaro. Isso não é real. Isso não se retrata nas votações. O governo tem contado com o apoio desses três partidos de centro-direita ou de direita, como quiserem. Eu considero partidos de direita e isso não é ofensa, porque são de direita, defendem uma política ultraliberal e isso, para mim, é ser de direita. Não é ser de extrema direita como o Bolsonaro, que põe em risco as instituições, mas é ser de direita que põe em risco uma série de direitos que eu considero fundamentais para o Brasil progredir. Então, por isso que eu não sou de direita. Eu defendo uma outra perspectiva de sociedade. Mas reconheço que há muitos democratas que poderiam sentar-se à mesa e eventualmente reconhecer os equívocos que foram cometidos. Aliás, isso tem acontecido cada vez com mais frequência. Quem começou isso foi o Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati falou, nós erramos no impeachment, erramos em não aceitar o resultado eleitoral de 2014, erramos no impeachment e erramos em integrar o governo Temer. O Tasso Gereissati disse com todas as letras em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, se eu não estou enganado, ou Folha. Desculpa, professor, ele disse também que eles erraram em apoiar todo o movimento para tirar a presidenta, porque eles foram também parceiros do golpe. Chegou a esse ponto de autocrítica? Ele falou de três equívocos, textualmente. Não é uma interpretação minha. O primeiro equívoco teria sido não reconhecer a vitória do PT em 2014. O segundo, ter embarcado no impeachment sem crime de responsabilidade. O terceiro, ter integrado o governo Temer. Quer dizer, eu acho que talvez seja a cabeça mais sensata do PSDB ao longo de todos esses anos. E ele é um ex-presidente do PSDB. Não foi de qualquer um. Um ex-governador de um Estado importante, um ex-precandidato à presidência da República, uma pessoa que eu diria das mais qualificadas do PSDB. Talvez a mais qualificada. Eu diria hoje, com o risco próximo de zero de errar, que o Tasso Gereissat é o tucano mais qualificado da história do PSDB. Entendeu? E eu reputo essa entrevista dele como uma entrevista histórica. Daqui 50 anos, 100 anos, os historiadores vão pinçar esse trecho da entrevista, esse trecho da entrevista vão para os anais da história do Brasil. Estará nos livros de história essa passagem da entrevista do Tasso. Então, eu estou dizendo isso porque erros acontecem, conforme eu falei, PT errou, PSDB errou, muita gente errou. Para a gente chegar no Bolsonaro, teve muito erro. Mas, é possível construir. Agora, o que eu estou vendo não é nada disso. Eu estou vendo um jogo de cena. Um jogo de cena, uma disputa midiática em torno de quem está fazendo mais pela pandemia. E eu diria para você sem medo de errar que a gestão do Dória da pandemia em São Paulo foi uma tragédia. É, obviamente, que ele não tirou o apoio do Butantan como o Bolsonaro não tirou o apoio da Fiocruz, que é federal. Então, eles não chegaram a esse nível de requinte. E, obviamente, que o Dória não entrou na onda do tratamento precoce. Mas a gestão da crise, da pandemia, no governo do Estado, vamos nos lembrar que agora, na eleição de 2020, o discurso oficial do Covas e do Dória era de que não estava havendo aumento de número de mortos e infectados durante a pandemia. E a imprensa fez que não estava havendo nada. Essa que é a verdade. Com raras exceções, passaram um pano e deixaram a coisa acontecer. Ele veio a tomar medidas um dia depois da eleição. dia 30 de outubro que ele começa a tomar medidas, mas daí o mal já estava feito. E, evidentemente, as mortes de dezembro, eu atribuo muito à gestão do Dória e do Covas. Atribuo mesmo, porque eles agiram na eleição de forma criminosa. E ninguém quer reconhecer isso, que foi uma gestão criminosa por razões eleitorais, puramente eleitorais. A reeleição do Covas custou muitas vidas. Muitas vidas. E ninguém quer botar o guiso no gato. Entende? Isso dito, você vê na Câmara Federal. Vale a pena não colocar o cara do Bolsonaro na presidência da Câmara? Ainda que se reconheça que nós podemos estar trocando seis por meia dúzia, e eu não estou excluindo essa possibilidade, o fato do presidente da Câmara não ter alinhamento automático com o Bolsonaro é uma válvula de escape para caso, depois da vacinação, imunização, a gente tenha um movimento popular pró-impeachment de rua, cobrando à Câmara o afastamento do Bolsonaro. E nesse caso, nesse momento, isso vai fazer diferença. Pode fazer a diferença, não que vá fazer a diferença. e como o Bolsonaro representa a morte dos brasileiros por fome e por infecção, por pandemia, eu acho que tudo que for possível para criar de ambiente, para que ele não tenha o poder absoluto no Supremo, no Ministério Público, que, aliás, foi objeto de uma pergunta, na Câmara e no Senado, a gente tem que fazer. eu reputo muito delicada a situação do Ministério Público hoje. As últimas manifestações são terríveis e criou um movimento de base do Ministério Público contra o Procurador-Geral. Veja do que nós estamos falando. O Procurador-Geral já falou de Estado de Defesa, já falou que o Presidente não cometeu crime nenhum, que ele vai apurar a atuação dos ministros, mas que não não chega no Bolsonaro. Ele tem feito uma série de movimentos que contrariam a base do próprio Ministério Público, que está enfraquecidíssimo. Você não tem sombra do que foi o Ministério Público da época do Lula, hoje. Mas nem sombra. Aliás, isso vale para a Polícia Federal, isso vale para o Tribunal de Contas, para a Controladoria-Geral do município. Você não tem sombra do que já foi do que já foram as instituições durante o governo Lula. Por isso que a gente dizia desde o começo, o Bolsonaro vai minando as instituições feito um cupim, sabe? Ele mina por dentro, ele corrói por dentro. Quando desaba, você vai ter uma surpresa, mas só vai se surpreender quem não vistoriou a casa. Só vai se surpreender quem não viu o cupim comendo a madeira. Aí desaba o teto, você fala, meu Deus do céu, caiu o teto. Mas como assim? Você não viu que estava sendo corroído por todo o ambiente democrático antes de acontecer o pior? Esse pior está excluído? Não acredito que esteja excluído. Eu não acho o Bolsonaro confiável, nunca achei confiável, na defesa das instituições democráticas. Isso que ele está fazendo de armar a população dele, porque quem é que quer arma? Você que está me ouvindo, você tem fissura em ter uma arma em casa? Quem tem é o lado de lá. Quem quer se armar é o lado de lá. E na Bolívia a gente viu o que aconteceu com as milícias. Foi um ano de trabalho para restabelecer a democracia na Bolívia. E as milícias atuaram no golpe contra o Evo Morales antes do exército entrar em campo. Foram as forças subalternas que se insurgiram contra o MAS, aparelhadas e manipuladas pelos golpistas da extrema-direita. Agora, há a possibilidade de resistência no Brasil a uma ação armada desses grupos? Eu acho muito difícil. Então, nós temos que prevenir. Prevenir. Nós somos cidadãos, nós temos que defender que o Estado nos dê segurança. O Estado brasileiro não pode estar à mercê de um fascista. nós temos que garantir que as instituições protejam todos os cidadãos do Brasil. E por isso que é tão importante a gente exercer a cidadania quando a liberdade está garantida. Porque depois é tarde demais. Então, se a gente, agora em 21, depois da imunização, se a gente for a campo, se a gente for à rua, não é deixar as redes sociais, não. É combinar as redes sociais com a rua nós vamos acuar qualquer pretensão golpista e antidemocrática do Bolsonaro. Você vê que o Trump, na democracia mais antiga do mundo, moderno, ele tentou promover uma insurreição no país. Patética, mas morreram cinco pessoas. E ele deveria responder por assassinato. Porque ele criou aquele ambiente em que morreram cinco pessoas. Imagina a invasão do Capitólio. Então, sei lá, foi possível? O que não será possível aqui se a gente não se prevenir? Por isso que eu defendo mobilização social em proveito da liberdade e da democracia, já. É óbvio que nós estamos em meio a uma pandemia, estamos, mas nós começamos a vacinação. Por pressão social. Porque se dependesse desse governo, não tinha ninguém vacinado nesse país. Por pressão social. agora é engraçado que eles que eram contra a vacina são os primeiros a furar a fila. Sem dúvida. É claro que é assim que funciona. O professor, eu não sei se o senhor ia falar mais uma coisa, senão tem uma outra pergunta aí. Então é o seguinte, bom, a gente vai ter que falar um pouco dessas delinquências jurídicas, judiciais, do judiciário brasileiro. Eu não vou chover no molhado, eu tenho certeza que a maioria do nosso público e o senhor também acompanhou o que revelou a revista Veja e o colunista Jamil Chad do Uol, as novas revelações das conversas desses dois. Para quem acompanha esse processo, como é o meu caso, eu acompanhava, lia todos os autos do processo enquanto ele acontecia antes da prisão do ex-presidente, antes mesmo do seu ofertado e aceita a ação principal, a denúncia, isso, contra ele, ficava muito claro a parcialidade do juiz Sérgio Moro e o seu colunio, colunio que chama quando você une mais pessoas, uma série de pessoas para cometer crimes, chama colunio, ele se coluiu com o procurador da Lenhol para acabar com o devido processo. Então, a gente não se espanta. Chegou a vazar jato, deixou isso muito claro. Agora chegou essa reportagem da Veja e escancarou o que já estava escancarado. Tudo isso, professor, para no dia seguinte órgãos como, por exemplo, o Jornal Globo não dar uma linha. Órgãos como, por exemplo, o Estado de São Paulo da Veja aqui novas informações vazadas pela defesa de Lula de conversas privadas entre Moro e da Lenhol. É isso que eles colocaram na sua chamada ali embaixo sobre o crime que aqueles dois cometeram naquela chamada e não estava escrito. Tudo isso, para a gente que nem aquele delinquente travestido de jornalista o Mário Sabino hoje dono do Antagonista antigamente editor-chefe da revista Veja onde articulava mentiras para serem publicadas conforme eu mesmo vi quando era repórter lá. Então, tudo isso para esse senhor Mário Sabino e o seu site o Antagonista dizerem que o Lula está querendo ainda acabar com a imagem do Moro o Lula ladrão e não entra também na essência do que foi escrito ali. Tudo isso para que o STF ainda não tenha achado importante marcar e julgar logo se o ex-juiz Sérgio Moro foi ou não deve ou não ser julgado o suspeito julgar a suspeição dele nesse julgamento e portanto anular o processo. Salta aos olhos a suspeição desse senhor pelo amor de Deus e no entanto ainda não moveu o STF acha importante julgar qualquer coisa antes disso por que que não se julga? Então minha pergunta é a seguinte professor como fazer como fazer para que esse crime evidente esse crime solar que aconteceu não só contra o ex-presidente Lula mas contra a democracia brasileira e contra os Estados de Direito seja visto com a importância que tem pela nossa imprensa e pelo nosso judiciário porque assim a gente não tem mais o que fazer daqui a pouco se for outra matéria ele vai falar agora sim está claro o que o Moro fez já está claro faz tempo por que parte da sociedade parte de quem está no poder insiste em fingir que não houve toda essa série de crimes que houve e o que fazer para reverter esse quadro? Olha Vinícius é muito difícil responder pela subjetividade alheia a gente quando muito responde pela nossa agora eu acho um escândalo isso eu não consigo entender uma imprensa que tenha feito um pacto dessa natureza com o setor do Ministério Público nós não estamos falando da instituição nós estamos falando de uma força-tarefa e nem é de toda a Lava Jato nós estamos falando de uma força-tarefa de Curitiba da 13ª Vara de Curitiba nós não estamos falando do Poder Judiciário nós estamos falando de um juiz um juiz que simplesmente quebrou o sigilo telefônico do advogado do presidente Lula eu não estou falando de isso está nos altos você que está nos assistindo se você descobrir que o juiz que te condenou ouviu as suas conversas com o seu advogado o que que você vai pensar disso olha nós estamos falando de uma coisa que chega a dar vergonha de disputar assim eu tenho eu sinto às vezes vergonha de ter que repisar um argumento desse o juiz mandou quebrar o sigilo ouviu as conversas não é que ele ouviu o lado de lá ouviu é como se um juiz mandasse botar um grampo no vestiário do time do time adversário para o técnico do outro time ouvir o que as orientações que ele estava dando para o segundo tempo por exemplo e aí você vai dizer mas o jogo foi justo o gol de mão ali o juiz não viu não foi pênalti mas gente nós estamos discutindo uma preliminar esse juiz grampiou o advogado da parte condenada vamos encerrar esse assunto eu nem vou falar dos outros crimes que ele cometeu irregularidades que ele cometeu porque essa já disse tudo eu falo eu falo para as pessoas que me perguntam não precisava da vaza jato para declarar a parcialidade do Moro a quebra do sigilo telefônico do advogado do réu é o suficiente se você fosse juiz se você fosse ministro do supremo você faria o que? esquece quem você está julgando pensa no que você está julgando porque não importa quem você está julgando o que importa é o que está nos altos o que importa é o seguinte você tem uma venda nos olhos você não está vendo quem está na sua frente se você gosta não gosta tem simpatia não tem simpatia você lê os autos e diz o que? de um juiz que manda quebrar o sigilo telefônico do advogado então nós estamos falando de coisas muito básicas muito básicas não precisa de vaza jato nenhuma para declarar o Moro parcial não há necessidade a vaza jato só foi uma hecatombe na vida do Moro e agora vão vir mais coisas mas ele simplesmente rasgou o código de processo penal inteiro não sobrou artigo do código penal que ele não tenha violado de alguma maneira esse é o problema grave que está acontecendo e é assim é incompreensível que isso não gere uma longa reportagem de nenhum veículo não sei se é medo de perder assinante não sei se é medo de ter que reconhecer que o Lula seria o presidente de direito do país se concorresse em 2018 eu não sei qual que é o temor mas eles têm muito medo do Lula em relação ao julgamento da suspensão o STF sentado em cima desse julgamento professor habeas corpus para quem não sabe tem precedência sobre qualquer outra ação a primeira coisa que se julga quando chega um tribunal é habeas corpus porque é uma ação que está prevista na constituição como um direito fundamental você pode entrar com habeas corpus num pedaço de guardanapo você não precisa nem de advogado para entrar com habeas corpus se você fizer chegar o Supremo um pedaço de guardanapo de próprio punho dizendo eu estou preso injustamente assinado fulano de tal chegar no Supremo está valendo aquele pedaço de guardanapo é a ação mais respeitada do direito ela é a ação mais vamos dizer assim ela ela dialoga com o que tem de mais precioso da vida humana então tem precedência sobre tudo o que está faltando para julgar não sei realmente é incompreensível o mundo inteiro já sabe o que aconteceu aqui menos os brasileiros alguns brasileiros pois é que dureza professor ainda só um pouco na questão das mídias a gente está chegando ao final agradecendo a sua disponibilidade mas temos umas perguntas dos internautas para fazer mas antes eu queria tocar ainda num ponto em relação à mídia o Juca Kifur ele esteve aqui viu professor no DCM dia desses ele contou que o senhor teve um encontro com o João Roberto Marinho e que falou um pouco de regulação de mídia e eu queria que o senhor realmente esteve esse encontro como foi essa conversa o que o senhor sentiu ele se só pode compartilhar com a gente um pouco dessa conversa e eu queria também perguntar para o senhor uma pergunta para o senhor discorrer como quiser o que o senhor acha dos posicionamentos atuais e da jornalista Miriam Leitão se o senhor puder responder essa pergunta bastante focada numa versão só depois eu explico porque bom eu sempre como ministro e prefeito sempre visitei as redações e sempre visitei os grupos de comunicação os grandes grupos de comunicação porque eu sempre tive um dever de explicar as medidas que eu estava tomando então eu fazia questão de explicar eu mesmo não mandar recado explicar eu mesmo as decisões que eu tomei na educação na frente da prefeitura de São Paulo então eu sempre tive um bom relacionamento com essas pessoas sempre tive mesmo sempre gozei eu não diria de uma amizade porque não seria próprio mas de um relacionamento civilizado sempre tive liberdade tanto de visitar para falar de um assunto qualquer de interesse sempre de interesse público evidentemente quanto de pegar no telefone e ligar quando não pudesse não pudesse ir presencialmente numa dessas conversas eu fiz questão de falar da regulação da mídia porque é sempre um tabu falar disso no Brasil é uma coisa que é um tabu agora eles próprios estão querendo falar sobre isso porque querem remover a cláusula de que grupos estrangeiros não podem comprar grupos brasileiros já há o interesse dessas famílias em vender os seus negócios porque está chegando no neto no bisneto do fundador e esses grupos familiares vão ficar inadministráveis então a tendência é eles mudarem a constituição para vender o negócio e vão apurar mais dinheiro se puderem vender para mais gente quanto mais gente puder comprar maior vai ser o preço de venda então até eles agora estão querendo discutir isso mas na época não era isso que estava em pauta até porque eles entraram com uma ação judicial no Supremo para fechar os sites das agências internacionais fechar o Intercept eu lembro disso fechar o BBC Brasil fechar o El País Brasil e o Intercept Brasil eles tinham a intenção de que o Supremo fechasse esses órgãos de comunicação vejam como eles são democráticos eles queriam fechar sites de notícias em língua portuguesa ou seja o El País podia ter um site em espanhol o outro podia ter em inglês mas em português não tinha que ser o negócio o Supremo acho que nem julgou isso aí de tão patético que é esse negócio nem julgou esse negócio muito bem eu fui explicar que o Brasil precisava de uma regulação qual regulação? a liberal a regulação liberal que impede concentração de mídia nas mãos da mesma família que impede que a rádio da cidade o Jornal da Cidade a TV da Cidade seja do mesmo grupo econômico isso não é de novo não estamos falando aqui de socialismo não é disso nós estamos falando da legislação americana alemã portuguesa francesa inglesa e eu fui deixar claro para eles como eu era coordenador do plano de governo e vim a ser o candidato a presidente de que era disso que nós estávamos falando de impedir a concentração de meios de comunicação nas mãos de poucas famílias do Brasil além disso existe toda uma discussão sobre por exemplo se o partido político pode ter uma TV por exemplo então você tem a Record hoje eu não sei como chama mais o nome do partido do Edir Macedo tem a Record o partido e a igreja tudo ali junto e misturado isso tem várias legislações que impedem a concentração de poder percebe você tem você tem legislação que partido não pode ter rádio e TV né mesmo que indiretamente percebe então tem uma série de questões que precisam ser discutidas eu fui discutir isso né eu fui levar ao conhecimento dessas pessoas todas que nós tínhamos que modernizar o Brasil foi disso que se tratou olha é muito difícil falar de uma jornalista né de um jornalista eu acho muito complicado isso tem muito a ver com a tua pergunta original né porque no Brasil você tem umas personalidades que estão em tudo né estão na rádio estão no jornal estão na TV são onipresentes nos meios de comunicação nós só estamos conversando sobre ela porque ela é uma espécie de alter ego do próprio contratante é isso é isso então você não tem diversidade no lugar dela falar na CBN na Globo na Globo News você poderia ter cinco jornalistas com ideias diferentes falando sobre esses assuntos que ela cobre entendeu seria mais plural aqui você tem um emprego cruzado além da propriedade cruzada é um negócio único no Brasil só tem aqui então você tem três ou quatro jornalistas que falam pelo país a opinião deles é a opinião oficial do país e não é só ela ela tem uns colegas também que falam pelo país então eles são isso tem opinião sobre tudo é a mesma opinião desses quatro ou cinco não tem praticamente divergência nenhuma um levanta a bola para o outro cortar o tempo todo e é esse o jornalismo da Globo até o Boni falou não é possível a Globo News não tem nenhuma pluralidade o Boni falou isso não sei a menos que o Boni tenha virado petista é uma crítica que deveria ser observada pela emissora pô quer dizer que o Ságio Artralha Emílio Leitão Merval Pereira eles são a a consciência do do país a consciência nacional pô eles podem falar mas não tem mais ninguém para falar são sempre os mesmos cinco caras que falam em tudo no jornal na rádio na TV sobretudo economia política cultura tudo é muito eu não assisto mais pô é insuportável você não tem confronto de opiniões é sempre a mesma coisa faz 20 anos eu acho muito cansativo inclusive para eles não sei como eles suportam isso é verdade é verdade tem toda razão professor mais uma talvez a última leva viu gente então vocês se quiserem ajudar poderiam se tornar membros porque a gente não vai ter tempo de ler mais mensagem mas agora vai vir a última e antes eu vou começar com a do querido Félix Soares grupo lá do Membros Diamante ele enviou para a gente a gente pediu que o pessoal do Membros Diamante enviasse ao longo da semana algumas perguntas para o professor Haddad ele pergunta o seguinte ele fala Vini pergunte para o Fernando sobre as pressões financeiras que o atual governo vem fazendo nas IFES Institutos Federais de Ensino Superior né esse ano teremos menos dinheiro que ano passado o Félix me parece que é um colega seu de docência viu professor e ainda se puder sobre o veto do Coisa Ruim o Bolsonaro ao não contingenciamento do FNDCT que eu acredito que é Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia se não eu me corrijo comenta com essa professora do Félix depois eu vou passar os superchats tá tá olha um dos objetivos de um governo do tipo do Bolsonaro é sufocar o pensamento crítico sufocar a universidade sufocar a ciência não faria sentido o Bolsonaro estimular a ciência e as artes no país a educação superior no país não faz sentido porque o projeto dele depende de uma subserviência desses setores mais ou menos o que tá acontecendo com o Conselho Federal de Medicina que virou um puxadinho da cloroquina quer dizer não tem autoridade pra vir a público defender a saúde pública porque não consegue se expressar com a assertividade necessária pra defender a saúde pública como é que pode uma coisa dessa né então o Bolsonaro quer que a ciência brasileira as artes a educação coma na mão dele é isso que eles é isso que eles precisam coma na mão deles só que eles não vão conseguir eles não vão conseguir porque nós expandimos as universidades por todo o território nacional são centenas de cidades brasileiras que receberam um campus universitário isso não tem volta não adianta ele querer sufocar por um ano dois anos essa nova elite intelectual que tá surgindo ela é de tipo novo ela é de todas as classes sociais ela é de todas as etnias a coisa a coisa vai visejar a coisa vai vingar nós fizemos um investimento mais precioso que nós podíamos ter feito nós investimos na nossa gente no brasileiro mesmo típico o filho do trabalhador a filha do trabalhador e essa gente vai fazer história ele vai tentar sufocar mas ele não vai conseguir ele vai brigar até o último minuto com as universidades nomeando o reitor que não foi eleito sufocando as contas da universidade não abrindo novas universidades ele vai fazer isso é um projeto protofascista ele depende disso mas essa briga você pode ter certeza que ele já perdeu e o veto ao fundo do desenvolvimento da ciência é a mesma coisa caiu 70% das verbas para a ciência no Brasil desde o golpe 70% as verbas para a ciência nós éramos uma potência emergente em produção científica hoje nós já somos uma potência estagnada e podemos nos tornar uma potência submergente na ciência mundial é verdade Sara quer ler as nossas mensagens dos nossos internautas por favor aí para a gente daqui a pouco se despedir do professor eu imagino que no ambiente de vocês também esteja com muitos fogos né alguém fez gol alguém ganhou aí não sei eu estou com a tv desligada foi o Palmeiras viu gente ah foi ele está fingindo que está vendo a entrevista e está assistindo o gol está assistindo a entrevista não e dá um nervoso esses fogos gente eu vou ler aqui eu vou vou ler rapidinho eu tenho dois cachorros aqui sofrendo aqui com vocês é não terrível a minha gata não está nem um pouco preocupada como você pode ver aí parece que não está acontecendo nada mas eu fico com esse comportamento a minha vontade é de ficar debaixo da mesa agora eu odeio morro de medo vou lá vou ler tudo rapidinho aqui Vinícius vou te colocar de volta vou ler tudinho rápido aqui tá a Laline Casais faz um menciona acho que é uma fala sua ela fala o seguinte se eu for dizer tudo que eu penso sobre esse governo talvez ninguém mais nem me cumprimente na rua aí ela fala desculpa professor eu votei em ti mas 250 mil famílias enlutadas são muito mais importantes do que cumprimentos de rua você quer comentar ou posso ler tudo logo? não isso é uma é uma forma retórica de dizer que eu tenho teria muita coisa feia para falar desse governo e eu tento manter a postura mas é muito difícil manter a postura diante de um governo que promove a morte dos seus compatriotas acho que ela talvez não tenha entendido a força de expressão que eu usei é isso vamos lá o Arthur Rodrigues fala professor primeiro na sua leitura o PT vai estar no segundo turno em 2022 e segundo quais são as lutas fundamentais até lá eu vou continuar porque é muita coisa a Regina Líssima fala Haddad nada de novo PSDB, FHC DEM, ACM são todos aliás ela fala são todos o O falseiam um jogo político e estimulam o anticapitalismo a Cléa Duarte fala por favor pergunte ao Haddad se foi um erro não ter ele não foi um erro do Gula não se candidatar em 2014 a Maria Vieira fala professor graças graças ao ProUni Fies a minha filha se formou em medicina e como cursou em São Paulo pode usufruir do passe livre gratidão ela te admira muito o Leandro Souza fala quem acredita em capitalismo humanizado só leva na cabeça a esquerda liberal não aprende e continua acreditando nas instituições que são do capital a Regina Líssima fala Bruno Covas é a pálida lembrança do pai professor que o PT prepare um bom projeto para o Brasil enfrentar as eleições de 2022 até lá estamos juntos saúde para você Anastela família Lula cachorro todo mundo ali a Santos falou obrigado por ter ficado esse tempo todo com a gente aqui no DCM eu quero o melhor para nós brasileiros e o melhor é você o Adilson Batista fala Moro e Deltan em qualquer outro país já estariam presos o AC Pinheiro fala na sua avaliação qual será o resultado no STF quanto a suspeição do Moro considerando essas novas provas que foram apuradas aí o Adilson Batista volta e fala Edir Macedo é o único homem do Brasil que tem uma TV um partido político uma igreja e um banco a Vilma Pasqualina fala depositando meu voto no professor Fernando Haddad de coraçãozinhos aqui para a gente a Paula Eduarda Canhadas fala eu quero registrar minha admiração pelo Haddad eu estou com você companheiro e aí a gente tem algumas mensagens fofinhas aqui mas eu queria destacar porque eu coloquei aqui na capa do vídeo o desenho do João Pedro João Pedro que precisa mudar urgentemente o sobrenome dele para melhor desenhista autista do mundo inteiro que é como ele se apresenta ele pediu para mostrar aqui esses três desenhos o Haddad esse aqui está na capa do vídeo e esse aqui é o último e aí ele mandou uma mensagem muito carinosa me melhorou muito esse menino ele fala assim hoje eu estou muito feliz graças ao Celso Portioli que publicou a foto do meu desenho no perfil dele e ainda colocou como avatar e aí ele fala assim Haddad tem surpresa para você depois me liga que eu quero te contar ele vai te contar a surpresa dele entendeu a Maria da Glória manda os parabéns pelo seu aniversário dia 25 de janeiro a Roseli Aparecida fala eu fico imaginando como é que seria a volta às aulas com o Haddad prefeito a Odinete Ferreira fala Haddad obrigada por estar no DCM a Márcia Virginia pergunta qual é a programação de amanhã a gente responde depois né Vinícius e gente me desculpe se eu tiver pulado algum superchat mas é que a interface mudou e esses fogos não estão me ajudando muito é isso bom não vou fugir das cabeludas não vou ter umas perguntas mais difíceis mas é que eu vou responder em 14 foi engraçado porque eu cheguei a conversar com o presidente Lula sobre a possibilidade dele se candidatar a presidente em 14 na verdade era em dezembro de 2013 e o Lula sempre entendeu que a Dilma tinha precedência porque era presidente da república então nunca passou pela cabeça do Lula outra coisa que não fosse a precedência da Dilma na decisão sobre se reeleger ou não se candidatar ou não eu acredito que se a Dilma não quisesse o Lula se candidataria a minha impressão é de que sim eu acho que se ela por ventura tivesse procurado o Lula e falava olha eu não tenho intenção de um segundo mandato o Lula assumiria essa essa tarefa mas é muito difícil discutir esse tipo de assunto porque você tem uma regra no Brasil a regra é a seguinte o presidente pode se reeleger e toda pessoa que está no cargo tem o direito disso tem o direito de ter a precedência como se diz não tem muito cabimento você colocar mas foi um tema aventado como se sabe por muita gente do PT e de fora do PT não por causa da Dilma por causa da situação de instabilidade política que o Brasil já estava vivendo desde 2013 então as pessoas estavam muito temerosas do que podia acontecer depois da eleição de 14 todo mundo estava com bastante receio ninguém estava com receio de que ela perdesse a eleição é curioso isso ninguém dizia você tem que ser candidato porque nós vamos perder eu nunca ouvi de ninguém isso as pessoas diziam você tem que ser candidato ou pensar em ser candidato ou conversar com a Dilma para ser candidato por causa do clima que está sendo gestado no país por causa do clima de instabilidade que está sendo gestado no país o que não significa a posteriori que o Lula não fosse alvo de um golpe se ele fosse eleito em 14 então não dá para dizer que o Lula não seria alvo do mesmo golpe que a Dilma foi então tudo isso é registro histórico de conversas que houve que aconteceram efetivamente em torno do clima de instabilidade não foi em torno da capacidade da Dilma nem da nem da sua precedência em disputar a eleição nada disso entrou em discussão nem o Lula admitiria isso o que se conversava era o que vai ser desse país esse clima de instabilidade perdurar e obviamente que o Lula tinha uma estrada muito longa percorrida muitos anos muitas décadas de negociações políticas e tal então desse ponto de vista houve algum tipo de conversa mas nunca o Lula colocou em questão a precedência da Dilma nunca isso foi objeto de consideração da parte dele sou testemunha disso de que ele nunca se colocaria dessa maneira nem aceitou discutir nesses termos em 18 em 22 se o PT vai estar no segundo turno eu acredito que vá eu acho que o PT vai estar no segundo turno eu acho que nós participamos de todas as eleições sempre em primeiro ou segundo lugar e eu não vejo nenhuma razão para ser diferente em 2022 acho que o PT sim é o maior partido de oposição é um partido forjado na luta dos trabalhadores é um partido que tem raiz que foi feito de baixo para cima a partir dos movimentos sociais e esse enraizamento garante ao PT uma uma quantidade de votos que permite a ele disputar uma eleição competitivamente é o único partido de esquerda da história que competiu para valer para ganhar uma eleição com todo o respeito que eu tenho aos demais partidos historicamente mas partido de esquerda que competiu para ganhar partido que saiu da base social da base sindical da base popular que levou um operário à presidência que levou uma mulher à presidência esse partido é o PT e eu não vejo no horizonte de curto prazo uma chance de mudança disso acho que o PT está na parada e vai disputar um partido competitivo que tem vontade de entrar no campeonato não para cumprir tabela tem vontade de apresentar projeto e ganhar a eleição o que tem que ser feito até lá eu acho que nós fizemos um belo projeto de meio tempo foi um projeto de reconstrução nacional da Fundação Percello Abramo um documento de 200 páginas sobre as medidas que o PT estaria tomando no governo se tivesse ganhado a eleição em 2018 acho que é um documento que eu convido todos a baixar gratuitamente e folhar é um livro na verdade mas é possível folhar ao longo de alguns dias a área do teu interesse educação meio ambiente o que é que seja economia e dar uma olhada no que está escrito ali foram mais de 500 especialistas convocados para elaborar esse documento e eu acho que foi uma contribuição importante da Fundação para o debate no Congresso Nacional e na sociedade em geral sobre como proceder eu lamento que a direita esteja fazendo esse jogo eu acho que há uma diferença entre ser democrata e ser liberal acho que a gente deveria fazer uma distinção quando a pessoa fala eu confio na democracia eu sou um democrata isso é diferente de você não pensar uma outra forma de organização da sociedade entendeu? uma coisa não se confunde com a outra eu defendo a soberania popular eu acho que a gente tem que ouvir a população que todo mundo tem direito a votar nos seus governantes isso não é não deve ser confundido como uma instituição burguesa que isso foi uma conquista popular ou quem está nos assistindo acha que o voto foi uma conquista da burguesia o voto não foi uma conquista da burguesia você acha que as mulheres votam porque a burguesia quis? você acha que os negros votam porque a burguesia quis? ao contrário tudo que eles puderam adiar o direito dessas pessoas se manifestarem pelo voto eles fizeram então não vamos confundir as conquistas sociais no capitalismo com o próprio capitalismo não vamos confundir as conquistas sociais dentro de um arranjo liberal com o próprio liberalismo isso não é não é assim que aconteceu a constituição de 88 não é fruto do pensamento liberal é fruto da ação de muita gente que defendeu a educação pública que defendeu o SUS gente não existia SUS no Brasil até 89 o SUS é fruto do processo de redemocratização do país então não podemos jogar fora isso e dizer ah não nada disso funciona porque quando quando fecha o regime quem paga é o trabalhador não se iluda a respeito disso quem vier com canto de sereia e de que ah não não é assim não funciona assim não tem funcionado assim historicamente do meu ponto de vista quanto mais liberdade melhor para os trabalhadores então nós temos que radicalizar a democracia e não colocá-la em xeque radicalizar a democracia radicalizar a participação radicalizar a tomada de consciência radicalizar a mobilização no sentido de ganhar consciência de classe ganhar consciência histórica e promover as transformações devidas tá então vamos separar as coisas porque dá a impressão que as conquistas que foram feitas são são conquistas da classe não a social democracia é fruto do movimento social até a social democracia então nós vamos ter clareza de que os trabalhadores tem várias formas de luta historicamente alguém poderá dizer nós temos que ter novas formas de luta eu vou concordar talvez as antigas formas de luta estejam superadas nós vamos criar novas formas de luta isso é verdade eu compartilho dessa ideia mas não dá de barato que o que aconteceu de bom não foi fruto de luta social foi fruto de muita luta olha o movimento negro o movimento estudantil o que fizeram nesse século em relação ao acesso à educação superior vejam o que o movimento sanitarista fez em relação ao acesso à saúde não pode jogar fora isso isso é fruto de muita luta social perfeito professor perfeito olha eu vou fazer minha última pergunta aqui agradecendo toda a paciência disponibilidade do prefeito Aldade prefeito é o seguinte na verdade antes eu vou falar só um comentário sobre a fundação Persil Abramo viu gente a fundação Persil Abramo faz um trabalho tão sério mas tão sério o prefeito agora falou desse programa de governo futuro o que faria de frente o programa de governo dele que era do Lula virou dele para as eleições de 2018 foi feito por um think tank gente um monte de especialista existia tinha método o Haddad e o professor Márcio Poshman acima eu acompanhei um pouco da produção dele por isso que eu estou dizendo e uma série de especialistas fazendo cada um o seu ramo aquilo juntava um outro via olhava adaptava para ele ser congruente orgânico um programa de verdade você comparava com o programa do Jair Bolsonaro uma série de banalidades com erros ridículos de português só falando generalidades era uma escolha difícil para quem aquilo pelo amor de Deus mas vamos a pergunta professor primeiro por que o senhor não foi candidato a prefeito de São Paulo não estou perguntando se o senhor teve vontade de recusar ou não o que aconteceu para o senhor não ser qual foi o motivo e como que está hoje em dia o seu trabalho político o senhor hoje em dia viaja pelo Brasil conversa articula politicamente o senhor está trabalhando politicamente e se sim se o senhor gostaria de ser candidato a presidente em 2022 ou quem hoje eu sei que a política muda ainda falta muita coisa até lá mas se o senhor não gostaria de ser se o senhor não está pleiteando isso ou se colocaria como um dos quem o senhor acha que deveria ser é isso são minhas duas últimas perguntas e muito obrigado pela sua presença e paciência aqui conosco olha eu acho que o PT tem que lançar novos nomes entendeu tem uma obrigação de renovação importante nós lançamos muitos nomes jovens a vereadora e vereadora você vê a renovação que teve no Brasil nas câmaras municipais uma coisa impressionante uma coisa muito bem-vinda novos protagonistas novos atores eu já tinha sido prefeito eu não tinha eu sempre disse que não tinha intenção de voltar à prefeitura de São Paulo como não tem intenção de voltar ao Ministério da Educação onde eu passei oito anos da minha vida eu acho que essa é uma etapa na tua vida que você cumpre né e a mesma coisa porque que o Ciro o Ciro Gomes não podia ter sido candidato a prefeito de Fortaleza por exemplo poderia ele foi prefeito né ou a Glaze não podia ter sido candidato a prefeita de Curitiba entendeu essas coisas você vê também a conjuntura se é o momento de lançar o nome novo se não é tem vários temas dentro do do PT que deviam ser discutidos e eu tinha razões pessoais que não envolvem a política pra tomar essa decisão também que eu nunca externei acho que um dia até vou falar desse assunto mas como é um assunto muito pessoal nunca nunca me dispus a conversar sobre isso mas tinha razões políticas pra isso e uma razão pessoal forte pra isso em 2022 é óbvio que eu sou o nome que tá colocado porque eu fui o candidato do PT é óbvio também que nós estamos lutando pelos direitos políticos do presidente Lula né que na minha opinião seria levado a concorrer à presidência né porque todo o partido gostaria de se ver representado na sua figura histórica então nós estamos nesse momento lutando pra que isso aconteça mas é evidente que o meu nome tá colocado nas pesquisas de opinião tá colocado no debate interno do PT não tem dúvida disso né e eu acho que assim eu vivi uma experiência muito intensa em 2018 eu acho que em 40 dias acho que nós conseguimos passar uma mensagem muito importante pro país do que que poderia significar aquela eleição e 45% das pessoas acompanharam esse raciocínio então foi uma campanha que empolgou né e num prazo absolutamente impróprio pra qualquer candidatura quanto mais pra uma candidatura à presidência da república então agora eu sou uma pessoa que faz eu não tem um dia que eu não converse com uma figura do PT com uma liderança do PT com um parlamentar do PT eu tô permanentemente conectado eu sou presidente do conselho curador da fundação Perseu Abramo né eu e o Aloysio estamos procurando fazer esse trabalho de agregar massa crítica em torno da fundação eu acho que as nossas bancadas no congresso se beneficiaram muito do trabalho da fundação e eu acho que esse suporte técnico também é fazer política eu acho que o auxílio emergencial saiu do jeito que saiu também por causa do trabalho que foi feito pelo PT de maneira que manter essa massa crítica no entorno do partido e dentro da fundação é uma tarefa política de suma importância para um próximo governo dar certo né um próximo governo nosso dar certo manter e com e essa ligação com todo o movimento social eu faço muito esse vínculo com novas lideranças né ontem mesmo foi o dia da da transparência né dia da visibilidade trans né e eu fiquei uma hora em live com a Filipa que é a vereadora de Araraquara conversando sobre esse tema específico e os enormes desafios que nós temos pela frente para garantir a integridade física e psicológica desse segmento que está sofrendo na pele literalmente os efeitos do proto-fascismo que está instalado no país então eu estou eu estou eu sou um militante 24 horas por dia até quando eu estou lendo eu estou militando porque os livros que eu escolho para ler são livros que eu escolho para ler a dedo pensando na minha área de atuação então eu estou sempre pensando quando eu leio história economia quando eu leio tudo que eu estou lendo tem a ver também com o trabalho que eu pretendo desenvolver quando eu fui ser ministro da educação eu tinha uma bagagem intelectual que me permitiu agregar pessoas para entregar aquele trabalho que é muito bem avaliado então eu acredito muito que você tem que estudar você tem que estudar para liderar um país para liderar uma cidade para liderar o ministério do porte da educação senão não dá sabe eu sei que eu tive que enfrentar uma política desgraçada aqui na cidade de São Paulo com o antipetismo que cresceu na cidade mas até hoje do ponto de vista urbanístico a minha gestão é reconhecida inclusive internacionalmente isso ninguém vai tirar entendeu o reconhecimento da gestão mais ousada do ponto de vista urbanístico qual é o paralelo que pode ser feito com que outra gestão de prefeitura o trabalho que nós fizemos aqui talvez o Medellín então isso é fruto mas Medellín não tem o plano diretor que tem em São Paulo não tem as finanças que tem em São Paulo nós fizemos um trabalho de A a Z mudando todo o perfil fiscal urbanístico da cidade e que está rendendo frutos para a cidade a cidade é uma das cidades mais robustas do Brasil voltou a ser depois de muito tempo de decadência então nós marcamos um ponto de virada na cidade de São Paulo que vai ser reconhecido por quem entende do riscado mas obviamente que nós estamos debaixo de um fogo cruzado que não foi não era brincadeira o que nós vivemos em 2016 na cidade de São Paulo com o impeachment da Dilma e com o Lula tornado réu e assim por diante mas enfim eu milito 24 horas por dia eu estou pensando no Brasil 24 horas por dia quando eu tomo banho eu estou pensando no Brasil quando eu leio um livro quando eu estou aqui no DCM eu estou 24 horas por dia pensando nas mesmas coisas que eu pensava quando eu era estudante de direito queria ajudar contribuir com o Brasil continuo o mesmo perfeito professor olha infelizmente vou ter que te pedir um pouquinho mais de paciência professor eu deixei algumas perguntas super pertinentes de super chat que o pessoal pagou aqui pra gente ler eu vou ter que te fazer professor rapidamente e é só uma curiosidade você sabe que o primeiro livro que eu li na faculdade vamos ver se eu falando o nome dele o senhor vai lembrar que livro é esse chama entrevistas com intelectuais à esquerda você lembra desse livro? não é o livro que o senhor escreveu o senhor entrevistou uma série chama Desorganizando o Consenso a série da Fundação Perseu Abramo era a série Desorganizando o Consenso e o senhor entrevistou o Telefaz à esquerda vozes e Perseu Abramo na coleção zero à esquerda coleção zero à esquerda isso coleção zero à esquerda ótimo excelente livro até hoje atual é verdade inclusive recomendo gente não sei se vocês acham ainda em livrarias mas na Fundação Perseu Abramo se inscrever eles arrumam bom deixa eu ler aqui ministro essa é uma pergunta que muita gente faz viu prefeito é uma polêmica em relação ao seu pensamento vai ser bom o senhor esclarecer ministro por que você defendeu no programa a independência do banco no Banco Central e se você ainda defende isso quem disse foi a ANDI 1146 depois o Marcos Taveira disse professor Haddad quanto à autonomia você vê que um falou independência outra autonomia o professor vai explicar que é a diferença viu professor Haddad quanto à autonomia do Banco Central você é a favor se sim por quê Carlos Augusto de Bonis Cruz presidente se não há ilegalidade respeito às leis e contratos quem investirá no Brasil o Adilson Batista estamos falando de um juiz que maculou todo o judiciário Moro e Deltan jogaram o código penal na lata do lixo só liberdade Adilson Carlos Henrique o Brasil não está à altura do Haddad e o Chacal Siqueiro abraço pra ele gestão Covas Dória está sendo um genocídio acho importante professor gestão Covas Dória está sendo um genocídio eu acho importante o senhor falar da questão do Banco Central realmente as pessoas têm dúvidas sobre o seu posicionamento a respeito disso é preciso compreender a lógica de como funciona o Banco Central pra você entender as diferenças de discurso do meu ponto de vista o Banco Central ele deveria ter ele deveria ter um duplo mandato eu estou tratando de uma questão super delicada e sujeito a muita controvérsia então tem que ser muito preciso na resposta que isso pode ser utilizado até pelos nossos adversários que vão deturpar o que eu estou falando como eu vejo o Banco Central o Banco Central ele tem que manter a inflação baixa então o governo vai lá e fala olha eu não quero que a inflação que penaliza o trabalhador passe de 3% e o Banco Central tem um instrumento pra manter a inflação baixa que é a taxa de juros que hoje tá muito baixa tá até abaixo da inflação então esse jogo é um jogo em que o governo diz qual é o teto da inflação e o Banco Central tem que cumprir a meta estabelecida pelo governo eu não acho esse arranjo ruim não acho esse arranjo ruim o governo Lula viveu esse arranjo o que eles estão tentando fazer agora é fazer com que o presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central tenham um mandato fixo isso é outra coisa nós estamos falando de um outro projeto hoje o presidente do Banco Central é demissível a qualquer momento o presidente não gostou do trabalho dele demite e substitui como se fosse um ministro ele não é mais do que um ministro ele é como se fosse um ministro então ele é demissível a qualquer momento eu defendo que o presidente do Banco Central seja demissível a qualquer momento portanto o que falando em português claro a defesa do governo Bolsonaro de que os mandatos sejam fixos e inclusive entre gestões quer dizer o próximo governo herda a equipe do Bolsonaro no Banco Central sou absolutamente contra agora o sistema de meta de inflação não é um sistema ruim o governo define a meta o Banco Central tenta cumprir a meta muito bem tem um segundo capítulo que eu acho tão importante e no caso brasileiro mais importante do que esse que eu acabei de dizer e que em função disso exige que o presidente do Banco Central seja demissível com ainda mais força do que o primeiro argumento que é o fato de que quem regula o mercado financeiro no Brasil é o Banco Central e aí nós não estamos falando de inflação nós estamos falando de sistema de crédito concentração bancária concorrência bancária que vai muito mal no Brasil e não há pressão sobre o Banco Central para regular adequadamente o mercado de crédito no Brasil e crédito é fundamental crédito não é uma coisa burguesa gente se você quiser montar uma cooperativa você precisa de crédito entende? se você quiser se trabalhadores de uma empresa quiser comprar a ação dessa empresa e se tornarem donos e se cooperativar se for de crédito o MST precisa de crédito não adianta dar terra para o MST e achar que vai brotar feijão milho soja não vai precisa plantar precisa colher precisa comprar implemento agrícola isso não é simples isso exige um sistema de crédito tem na China tem em qualquer país você precisa ter um sistema e nós não temos sistema de crédito então eu defendo que o Banco Central seja pressionado pelo governo por isso que ele não pode ser independente na forma prevista pelo projeto de lei do Bolsonaro que o governo tenha a possibilidade de pressionar o Banco Central a agir contra a concentração bancária a favor da concorrência bancária a favor da queda do juro para o tomador de empréstimo a favor do empréstimo para trabalhadores que queiram se organizar em novas bases bases cooperativas bases mistas o pequeno empreendedor o pequeno empresário tudo isso está na alçada do Banco Central e não há pressão sobre o Banco Central então eu defendo o regime de meta de inflação eu acho um modelo que até aqui eu não mexeria neste momento não vejo razão para mexer que é o regime que perdurou durante o governo Lula e Dilma e é o que está em vigor até hoje na verdade desde 99 eu acho que ele vigora isso não tem nada a ver com independência não tem nada a ver com mandato fixo não tem nada a ver com com presidente indemissível nada disso mas eu sou a favor de botar pressão sobre o Banco Central para fazer a reforma bancária e mais uma razão pela qual eu não defendo a independência nos moldes propostos pelo Bolsonaro perfeito Sara Sara eu recomendo que você se despeça do professor a gente deixa ele se despedir e eu e você a gente fica mais um segundinho aqui e conta para os nossos internautas depois da gente liberar o professor o que a gente vai ter amanhã e faz aqui os nossos últimos informes o que você acha? beleza vamos fazer assim então tem alguns pochetes Vinícius que a gente vai ter que ler só entre nós porque senão coitado professor fica aqui até amanhã a gente emenda né? já ficou mais de duas horas conosco aqui eu agradeço eu que agradeço mas olha de coração obrigado ao DCM sou um leitor diário do site e me cumprimento os jornalistas responsáveis e que tocam o dia a dia aí do do DCM e cumprimentar essa audiência ultra qualificada que vocês têm que acompanha o Brasil que acompanha o Brasil no detalhe sabe fazer perguntas ultra pertinentes sobre assuntos de extrema relevância que muitas vezes fogem ao alcance do cidadão comum que aqui nesse ambiente tem a oportunidade de se esclarecer sobre vários pontos de vista e tomar um posicionamento a respeito deles então parabéns pelo trabalho isso que é jornalismo e aplausos pro trabalho de vocês valeu professor obrigado Vinícius obrigado Clara vamos juntos tchau 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 vamos lá Clara vamos falar aqui agora do amanhã meu nome agora é Clara Góes porque ele me chamou de Clara quem me chamar de Sara agora tá errado viu agora é Clara Góes prefiro Clara Góes do que Sara Góes como de vez em quando me chamam Vinícius Sara Góes é durente hein puta merda não rola Sara Góes não rola gente não rola não rola não dá eu vou ler o superchat que chegaram de novo vou ter que pedir desculpa pras pessoas gente não tinha como a gente ficar com o Haddad aqui até ler tudo porque não se esgotava mas eu agradeço a participação de todo mundo vocês foram firmes e fortes aqui com a gente eu vou ler tudo tá Vinícius se você quiser comentar fica à vontade a Regina Líssima fala ai ai que ele que ele não chegue hoje em Sampa valeu verdão depois ela mandou um outro Tereza Nobre o eleitor do Bozo deve odiar seu filho Tereza Nobre estava aqui no chat comentando que uma pessoa para votar Bolsonaro deve ter muita raiva dos próprios filhos porque está destruindo o futuro dessa garotada toda o presente e o futuro a Valpíria Pinheiro Miade mandou um desenho pra gente que não tem como eu mostrar aqui nem ver tem um perfil que tem um nome esquisitíssimo que eu vou tentar ler é Taki Tepchor ele fala o pré-sal já era há como recuperar o que faremos para não entregar o novo pré-sal do Maranhão para os Estados Unidos a Regina Líssima Deus parabéns para o Santos o Fernando Souza fala assim Sara minha linda você acha que eu ia deixar de ver e ouvir você Haddad Sandra e Vinícius para assistir 22 machos correndo atrás de uma bola por favor é boa isso mesmo são mais nós o futebol é muito chato gente ninguém fica soltando fogos aqui porque faz uma live massa mas a nossa de time faz isso é um saco esse gatinho que está ali que está ali embelezando a sua imagem ele fica assustado com os fogos está nem aí ou ela está nem aí que bom pelo menos isso para você isso aqui é a Natália Natália quem tem medo sou eu chegaram aqui perinhas hipopótamos um monte de desenho que eu vou ter que pagar o mico de descrever porque não tem como mostrar a Antonieta Bauabe manda uma perinha mandando beijinhos aqui para a gente uma perinha apaixonada a Ieda Couto manda um limão olha só é um limão siciliano movendo a cabeça da esquerda para a direita com a boca aberta e corações vermelhos no lugar dos olhos muito bem descrito muito bem descrito a Fátima Cavaleiro fala para manda uma pera esticando o braço para frente fazendo sinal de legal e positivo massa a Ana Vieira manda uma perinha também com pesos dizendo continue assim o Antônio 3792 manda uma perinha fazendo um legal para a gente a Mutli Costa manda um hipopótamo e aí no chat mesmo ela já explicou que o hipopótamo está comemorando a vitória do Lula o Andy só para registrar aqui o perfil Andy 1146 estava reclamando que eu não tinha lido o superchat mas é porque eu passei para o Vinícius e o Vinícius leu no final acabou que eu li o Luiz Carlos Reis uma dos pechetes não disse nada a Celeste Gonçalves Vidigal uma dos pechetes também não disse nada mas a gente entendeu a mensagem que vocês estão com a gente aqui o Cadu Lacerda fala 2018 foi a primeira vez que eu saí na rua conversando com estranhos para convencê-los a votar em você Haddad e na Manuela quase ganhamos obrigado valeu eu vou eu vou dar um ctrl c e vou dar um ctrl v para o prefeito Haddad no zap dele com essa mensagem viu ele vai vai ler e é legal porque eu destaquei aqui na tela uma mensagem de uma pessoa falando ah eu votei com o livro na mão aí o pessoal começou no chat eu votei com esse livro eu votei com aquele foi bem legal livro que você usou Vinicius no dia não 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 fui votar com a minha máscara do MST camisa e tênis só não eu estou falando da eleição da erradeira eleição para presidente ah eu vou te falar eu vou te falar que eu estava trabalhando e justifiquei o voto fiquei trabalhando durante a eleição e trabalhando inclusive na campanha eu trabalhava na campanha do prefeito Haddad aqui ah mas eu estava trabalhando para a campanha não é outra é e aí a gente acompanhou ali foi um dia tristíssimo acabei bêbado chorando enfim foi horrível nem gosto de lembrar o Luiz Alberto Benevides fez uma pergunta no começo da live falando assim esse stop Bolsonaro aceita Morão ou é antifa aí eu perguntei para a Sandra para a Sandra Urec que estava aqui na live e ela respondeu oi Luiz Alberto esse stop fora Bolsonaro esse stop é fora Bolsonaro e toda a sua gangue da qual o Morão faz parte olha aí não deixei sem resposta e o Ricardo da Silva fez uma observação que você está no quarto do Antônio porque provavelmente foi adotado pelo Kiko e pela Marília é isso? perfeita perfeita ou vocês estavam achando que eu ia estar com uma conexão um áudio desse lá na minha casa falei eu vou para a casa do chefe porque se der merda nessa minha volta hoje ainda com um convidado ilustre nossa o Kiko me comia vivo falei Kiko então me aceita aí aí ele falou vem claro vem para cá e aí eu estou aqui mesmo você acertou valeu Antônio que massa Vinícius tem um a Olga Salamão mandou os pechete aqui enquanto eu li ela mandou um prazer viva Fernando Haddad e aí a Marília me mandou essa informação que falta um membro um pra gente vamos lá hein gente eu ia ganhar pontos com a chefia se virasse esse número na minha live eu vou aproveitar enquanto as pessoas pensam tem um desses superchats que não pode deixar sem resposta viu Clara é o seguinte a questão da Petrobras e do pré-sal está sob risco respondendo objetivamente se a Argentina pode salvar pode depende de quem ganhar em 2022 é isso que acontece francamente o que houve agora sim é uma das agendas do golpe a presidenta Dilma era o pré-salto não tenha dúvida que parte dos interesses que se coluíram né se uniram com uma disposição uma ênfase criminosa né por isso eles se coluíram parte dessas forças que se coluíram estavam de olho no pré-salto estavam e foram compensadas imediatamente com a entrada do Michel Temer que marcou uma série de leilões de concessão e depois o Paulo Guedes veio e marcou outros eles fizeram mal essas concessões fizeram mal escolheram maus valores o Paulo Guedes no afã de obter um superávit primário ele prometeu uma série de coisas uma série de medidas que a longo prazo a longo prazo seriam positivas mas a curto prazo as empresas teriam que pagar o governo para ele tirar esse dinheiro e pagar credor da dívida brasileira para dizer que deixou no azul então ele ele está colocando o nosso petróleo no prego para pagar credor e dizer que colocou as contas no azul ele é muito monetarista né e então isso foi feito algumas concessões mas as concessões porque não eram muito vantajosas porque ele queria dinheiro no bolso não deram muito certo e a Petrobras junto com empresas chinesas manteve-se dona de boa parte dessas áreas dona do direito de explorar né essas áreas do pré-sal então ele ainda ainda não está nas mãos de capital estrangeiro todo o nosso pré-sal não está mas se não ganhar um governo progressista em 2022 você tem a certeza que vai acabar de ser feito o serviço só para responder o nosso internauta do superchat tá massa Vinícius tem chuva de não não é chuva de membro eu sempre faço um dia mas não rola quando eu falo assim fica esquisito mas eu pedi um chegar um dois três quatro olha que massa obrigado minha gente querida massa mesmo gente eu vou ler o nome de todo mundo que se tornou membro hoje foi a Ercília Brasil a Maria Fernandes Nick Quita a Lourdes dos Santos que eu não sabia que não era membro para mim Lourdes dos Santos era mais membro porque eu o Vinícius e o Antônio a Maritini também se tornou membro e aí deixa eu só conferir aqui se ficou alguém de fora não li o nome de todo mundo quero agradecer a galera que se tornou membro eu acho que o importante é não ficar com número ímpar de membros eu tenho a única mania que eu tenho é essa não é legal gente não fica bacana mas tá ótimo acho que estamos com três mil e dois membros tá massa alguém tá sugerindo aqui de fazer uma live sobre a situação dos petroleiros e do petróleo no Brasil olha aí Vinícius eu acho eu acho um assunto importantíssimo anotado espere e verá que ele vai ser atendido ah tá aqui ó o oráculo do DCM Marília tá esclarecendo aqui no chat Lourdes do Santos fez upgrade ela é membro há um ano arrasou arrasou e agora Lourdes mesmo explica né a própria Lourdes explicando olha aí comecei no broso e cheguei no ouro será que terei condições de chegar a diamante vamos nessa Deus quiser Lourdes você merece Vinícius quer falar da programação amanhã quero gente olha só amanhã estaremos aqui Clara Góes Vinícius Segala e professor Ideu Ideu Nossa agora Fernando Ideu desculpa gente professor Fernando Ideu vocês conhecem colaborador hoje a gente fez uma entrevista né gente com o professor Haddad amanhã com o Ideu vocês vão ver eu tô puto com uma série de coisas aqui na garganta pra falar sobre o que vai acontecer amanhã vai ser aquele dia de ir à santa sabe você já veio preparado pra me ver aqui vermelho vai ser um dia que vai ficar eu, a Sarah e o Ideu aqui mas tem umas análises muito importantes a serem feitas eu já também conversei um pouco com o professor Ideu preciso esclarecer algumas coisas que estão acontecendo nesse país então vai ser um programa diferente de hoje que foi voltado pro nosso convidado ilustre amanhã vai ser um programa caseiro né Clara vai ser massa amanhã não sei se o Ideu vai estar triste ou alegre eu até tinha perguntado pra ele aí Ideu qual vai ser seu ânimo amanhã a partir desse jogo ele falou que o jogo foi sem graça então não sei o Ideu deve ser Corinthians né então ele não estava muito preocupado provavelmente é a Mutlicosta manda um superchat pra restatizar o pré-sal tem que ter submarino atômico a Maritini ou Maritini manda um superchat falando como ser um membro de valor maior Mari manda um e-mail pra marília arroba dcm.com.br o nosso oráculo aqui do dcm porque é difícil explicando assim tem até gente que consegue explicar no chat mas aí depende do seu modelo de celular é um pouco complicado então marília arroba dcm.com.br pra essas dúvidas das existenciais espirituais amorosas enfim como investir na bolsa falem com a Marília lá Marília resolve tudo aqui é isso Vinícius é isso então Sara obrigado viu pra você aí e pra todo mundo que está com a gente né é isso o pessoal está perguntando a hora amanhã às 17 horas também gente final de semana é às 17 horas sempre é isso Vinícius cheiro você também garota valeu companheira colega tchau 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 tchau